...se solucionado, e a gente sempre vê que há dificuldades. Então, a intenção dessa audiência é confrontar as versões que a gente escuta dos artistas com as versões do poder público. Então é interessante que a gente aqui faça a sua vida e que mais adiante, por meio de pedidos de informação e outros instrumentos que a Câmara tem para fiscalizar, a gente tem acesso aos documentos e procure esclarecer melhor tudo isso e buscar principalmente uma solução para que esse problema deixe que aconteça. Então, eu gostaria de passar a palavra para o presidente da Associação do Cultura, Diego Rocha, para que faça os esclarecimentos, depois a gente passa a palavra para os outros dois integrantes da mesa e abra as inscrições para que o público fale e, mesmo depois, faça as suas considerações finais. O papel aqui vai ser muito mais mediador do que, enfim, participando de alguma discussão por algum lado, porque vocês têm muito mais conhecimento do que eu para tratar o assunto. Por favor, Diego. Bom dia pessoal, bom dia vereadora. Eduardo, bom dia. José Estudem, bom dia. A gente recebeu o convite, a convocatória para participar dessa audiência pública e acho bastante interessante esse momento, porque também é uma forma de mais gente ouvir do que a gente trata no dia a dia. Tivemos um momento parecido como esse em outra audiência pública, também aqui na Câmara, no Plenarinho, quando o vereador Anderson convocou para discutir com um foco mais específico em relação à análise da legislação, de como a gente pode tratar. Mas que, já naquela ocasião, também a gente viu que a própria legislação também tem várias coisas que precisam ser avançadas nela e no tratamento e é pertinente também que se trate sobre isso aqui. Acho que vale destacar que, quando eu cheguei lá na Fundação do Cultura, em 2013, no final de 2013, eu vivenciei já o ciclo natalino, logo em seguida o Carnaval de 2014, depois o ciclo seguinte, o Carnaval de 2015 também. E desde então foram feitas algumas evoluções que visam principalmente a transparência com a adoção do uso do sistema informatizado para inscrição, inscrição online e depois a análise da documentação, acompanhamento dos contratos e etc. Vale destacar também que o instrumento do edital, como uma forma de acesso a todo mundo, isso, na ausência de legislação, termina o edital sendo o principal legislador das contratações artísticas do ciclo, dos festivais. A atuação que a própria secretária, por conta da sua história, da sua vivência, do fomento e da preocupação muito com a cultura popular, então os editais do fomento, da subvenção, das agremiações da cultura popular, do Carnaval que acontecem, entre outros aspectos. Vale destacar que em 2015, tivemos no Carnaval, considerado o maior Carnaval que já fizemos na cidade do Recife, não só pela quantidade de polos, mas também principalmente pela quantidade de apresentações, foram mais de 3 mil apresentações, e disso aí, mais de 95% dessas apresentações são de artistas locais, com destaque especial que os artistas da terra, com espaço em todos os polos, inclusive o próprio Marco Zero. No São João, houve uma adequação em relação ao tamanho, em relação a 2014, que foi o São João que eu vivenciei, mas também não deixou de ser grande, foram mais de mil apresentações, e já o São João, ele contou com 100% de artistas do ciclo, ou seja, de artistas da terra. A gente fica dizendo que trazer Elba Ramalho e Alceu Valença, e contar isso como sendo de fora, não é justo, é ao contrário. Mas, por exemplo, se trazer Trino Nordestino, Lucy Alves, que são artistas já consagrados, e ao contrário, o Trino Nordestino, há mais de 50 anos que se apresenta, então, isso a gente considera que são artistas do ciclo da terra e das apresentações, então 100% local. O próprio bairro municipal, onde nessa gestão, passou-se a ser com 100% de artistas da terra, local, porque os artistas da terra dão conta, muito, a gente tem também essa representação em vários momentos, também a adoção dos polos infantis, em que nessa gestão também começaram a existir, os quatro partos da cidade, contemplação dos polos infantis, com programação à tarde, início da noite, sem contar que a programação infantil, que também já existia, a exemplo da Praça do Arsenal, também é bastante tradicional, que isso já ocorra, isso foi mantido também, junto com a adoção dos novos polos infantis. No São João, a gente fala aí que teve uma adequação em relação ao tamanho, ao funcionamento, mas podemos focar fortemente na infraestrutura, principalmente na infraestrutura dos palcos e dos polos, e a infraestrutura que teve lá no CIDA Trindade, que foi bastante elogiada, de tudo o que aconteceu. Bom, em relação aos pagamentos de Caxias, que foi a principal motivação dessa convocatória, a gente passa por uma situação como gestor público, que, por um lado, existe a pressão justa e genuína, e inclusive até legal, que se pague, como qualquer trabalhador, no quinto dia útil do mês subsequente. Isso é o que se deve buscar, é o que deve ser feito. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de órgãos de controle e uma legislação que nos é cobrada o tempo todo. Foi feito um trabalho muito grande, de um esforço de uma equipe, para trabalhar sobre isso. e a gente identificou várias situações e nessas situações foram o que a gente conseguiu fazer de analisar a apresentação por apresentação. Houve uma novidade importante do Carnaval desse ano e no São João desse ano, que foi a individualização do processo por apresentação. Uma apresentação estava por processo. Em ciclos anteriores, tinha mais de uma apresentação e mais de um artista no mesmo processo. Então, se bastasse um, não conseguisse comprovar, não trouxesse a foto, tivesse alguma dificuldade em relação a isso, barrava todos os processos. Isso aí foi uma série de atrasos que causou no passado. Dessa vez, a gente resolveu individualizar as apresentações por processo. E, assim, houve um ganho muito grande em termos de qualidade do material que era apresentado na apresentação de contas, da análise que foi feita em relação a isso, de ser mais justo na hora do pagamento, mas, ao mesmo tempo, deu muito trabalho. Deu muito trabalho para as produtoras conseguirem levantar as informações com mais detalhe. Deu mais trabalho para a gente analisar. Foi gerado muito mais papel por conta disso. Então, a gente informatizou boa parte do processo, mas a parte que é da apresentação de contas ainda continuou em papel. Então, e por conta do volume que aumentou. Então, você imagine, são mais de 3 mil processos que foram feitos do Carnaval. Mais de mil do próprio São João, num período que compreende um intervalo entre um e o outro, três, quatro meses. E isso tem que ter a mesma equipe trabalhando e fazendo. E é isso que estamos vencendo. Além disso, a própria controladoria do município nos ajudou em uma análise, essa análise vale a pena ser citada nesse momento, que a acabar dos ciclos sempre aparece, alguns de forma justa, outros nem tanto, que solicitam, tipo assim, eu me apresentei em tal local, a prefeitura me paga aqui. Não está em canto nenhum, não tem registro que a gente demandou, não tem informação de quem realmente autorizou aquilo ali. E, lógico, a gente tem que investigar, pelo menos para dar uma resposta. E são esses aí, né, que ficam para o final da fila, lógico, porque não tem como eu prejudicar quem está com o processo montado, quem foi contratado devidamente. E também a gente não pode deixar de dar resposta. E é isso que estamos vivenciando, o que falta a gente pagar, tanto do Carnaval quanto do São João, são esses que a gente padronizou com o formulário, tem um registro de quem demandou, de quem pediu aquela tocada que disse que tinha feito aquela tocada. E, a partir daí, a gente tem que verificar com o produtor de palco ou a equipe da gente que demandou, ou mesmo analisando, né, se aquele atendimento foi autorizado ou não. E é isso que estamos vivenciando. O importante salientar é que, desde o início, desde o início de quando acaba cada um dos ciclos, os produtores, que são parceiros fundamentais, né, tanto dos artistas quanto da gestão e de quem está contratando, porque ele é a principal elo, né, ele que faz toda a intermediação entre o artista e quem está contratando. E, desde o início, todos os produtores estão cientes das dificuldades, estão cientes do que precisa ser feito, das pendências que existem de cada um deles. Existe uma coisa que é importante citar, é que a documentação que é exigida, que é muito dura, principalmente por assistir da cultura popular, do artista que nunca teve acesso, vai olhar o edital, às vezes não tem nem familiaridade com a internet, é difícil, é difícil. A gente debate todos os editais no Conselho Municipal de Colômbia Cultural, há um debate para poder exatamente, no Conselho, como tem representação popular, a gente consegue, muitas vezes a gente escreve uma frase no edital que as pessoas não entendem o que está escrito ali. A gente vai e muda para ficar um negócio mais factível, de ser mais perto da realidade. E é por isso que todo o edital é debatido com o Conselho de Cultura antes de ser publicado, para que a gente possa avançar e possa melhorar isso aí. Um ponto importante, que até já foi dito na outra audiência aqui, é que a comprovação das apresentações, hoje em dia, desde 2010, o Tribunal de Contas nos exige que haja algum tipo de registro fotográfico ou de imagem das apresentações como comprovação que ela ocorreu. No edital do Carnaval 2015, essa responsabilidade ficou integralmente da produtora. Então, estava escrito lá no edital que a responsável da produtora é tirar as fotos e fazer os vídeos. A gente colocou uma exigência do vídeo de três minutos, porque aí dá bastante de qualquer celular filmar, não é só, não precisa ser um vídeo profissional e sim, na verdade, um vídeo amador. É lógico, quem pudesse contratar um vídeo poderia fazer, uma empresa de filmagem poderia fazer fotográfico profissional, mas não foi exigido. A gente queria as cinco fotos e a questão do vídeo de três minutos. Diferente das contratações do governo do Estado, em Petroquia, 30 minutos, mas as contratações de lá são com valores maiores. E por falar em valores maiores, a gente sabe que tanto o Carnaval quanto o São João, a grande maioria das contratações, a grande maioria mesmo das contratações que a gente faz é o preço que a gente, o valor que foi estabelecido na edital. As quadrilhas, o estilo de forró, a orquestra de frevo, o passistas, a gente praticou anualmente um reajuste nesses valores mínimos que eram feitos e é o que termina a maioria tendo como comprovação. Termina tendo a única comprovação da própria prefeitura e a grande maioria recebeu esse valor. Então, muitos não precisam passar por aquele tormento de ter que comprovar através de notas fiscais ou de outras coisas utilizando-se pelo valor tabela, porque comparando com outros municípios, o valor ficou bem melhor do que era antes, bem melhor do que a maioria dos municípios da região metropolitana principalmente. Agora, a foto é a filmagem, a gente já tomou a decisão que foi relatada aqui, que a partir do ciclo carnavalesco de 2016, essa atribuição dentro dos polos oficiais, dentro dos polos oficiais da prefeitura, depois eu falo o que não é polo oficial, mas dentro dos polos oficiais da prefeitura, isso vai ser responsável da prefeitura do Recife em fazer a foto e a filmagem. A gente já contrata uma equipe que é o produtor de palco, a equipe de apoio que já fica lá efetivamente, e normalmente utiliza também a gente da comunidade para isso, vai ter a atribuição de fazer a foto e a filmagem para que o artista não se preocupe, principalmente nos nossos polos oficiais. E quando não é polo oficial, o que não é polo oficial? É quando existe um período em que são feitos os requerimentos, as solicitações por parte da comunidade e por conta também da lei liberata, do qual os vereadores podem indicar algumas apresentações e a partir daí o atendimento, na verdade, alguns atendimentos e a partir daí dentro da cota de cada um e dentro do orçamento que a prefeitura tem disponível para executar isso aí, são feitos atendimentos que são eventos particulares que são executados durante o carnaval e que a prefeitura dá apoio. Nesses casos aí, a prefeitura vai contratar uma equipe específica para poder fazer a foto e a filmagem também desses eventos porque hoje em dia é a única forma que a gente tem de comprovar que a apresentação ocorre e não tem como escapar disso. Vai fazer também, é uma novidade em relação ao que a gente tinha feito. porque o que aconteceu muito, não foi o caso de Tereza, mas muitos produtores colocaram essa responsabilidade de bater a foto e o vídeo para o artista. Então, o artista que não filmasse, aí, pronto. Então, a gente viu que isso, na verdade, estava penalizando o artista, indevidamente. Muitas das alegações que chegaram lá para a gente quando faltava foto ou vídeo ou que não estava com o número mínimo de integrantes da orquestra, que a gente exige que sejam 10, era porque o integrante estava batendo a foto, o integrante estava fazendo o vídeo e isso realmente, além de diminuir a qualidade artística da apresentação, é uma preocupação a mais que tinha feito. Então, por exemplo, teve uma noite que, a terça-feira do carnaval, que teve um verdadeiro dilúvio na cidade, um verdadeiro dilúvio na cidade, onde muita gente, com razão, a gente acatou esses pedidos para não aplicar a multa, porque a gente tinha que aplicar a multa quando falta foto e vídeo, de não conseguir filmar o que o equipamento queimou porque estava, colocou na chuva e não conseguiu ver e isso a gente sabe que é um fato de força maior e a gente levou em consideração na hora de analisar os processos. Só, com licença, um minuto para chamar a mesa do vereador Romero Jatobá, por favor, pedi até que... E... Estê do Vieira da Ordem dos Músicos do Brasil para compor a mesa. Bom, tem outros pontos que eu queria falar, mas aqui é importante nesse momento, né, deu uma explanação geral, mas aqui nesse momento acho que o importante é escutar, né, entender a demanda, lógico que muita coisa a gente já tem mapeado aqui, mas é importante ouvir de cada um aí e como eu falei na outra audiência também, a gente está aqui para construir, né, um processo melhor, ter mais agilidade nos pagamentos e toda contribuição ela vai ser registrada e vai ser demandada para poder a gente dar uma resposta que melhora os processos. Obrigada, Diego. Gostaria de passar a palavra para Eduardo Matos, Sindicato dos Músicos. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a vereadora Marília Raiz, em nome dela cumprimento a mesa a todos os presentes. Obrigado, vereadora, pelo convite. Isso foi, isso faz parte de uma grande agenda, né, que o sindicato tem tido aí durante durante os anos. A gente assumiu o sindicato em julho do ano passado e um dos primeiros problemas que a gente se deparou ao assumir o sindicato era esse problema do pagamento dos cachês do poder público em geral, do município, do estado, essa distância que se tem do show para o pagamento efetivamente do cachê. E a gente vem acompanhando de perto essa problemática toda dos artistas residências e pernambucanos quanto a ao acesso ao pagamento no prazo no prazo legal. Porque não é a coisa lá só do show a gente tem um problema a classe artística tem um problema de que aí também se estende às quadrilhas aos grupos culturais aos músicos artistas em gerais tem todo um processo que antecede efetivamente o evento a gente tem problema de ensaios quando se trata de grupos de cultura popular tem figurino tem assim tem muita coisa por trás disso e passam lá o ano todo se preparando se endivida paga estúdio paga transporte paga alimentação e na dificuldade toda quando a prefeitura e o governo do estado no ato da contratação assina lá o contrato aí o artista leva do seu melhor naquela apresentação e na hora de pagar nada e aí a dívida chega a conta chega chega a conta do fornecedor a conta do ônibus da van do estúdio dos músicos dos envolvidos do pessoal administrativo operacional e esse dinheiro não chega e é um problema que parece que virou rotina na prefeitura do Recife e no governo do estado então a gente tantos e quantos debates desses existem é bom para que a gente chegue a um denominador para que a gente consiga acordar e sensibilizar o poder público de que é importante no momento da contratação já fazer a previsão do pagamento essa coisa de não é a nota que não chega é é o problema administrativo é de pessoal é isso e aquilo e a coisa toma aí o volume de leva seis meses oito meses um ano para sair esse bendito pagamento e aí a gente tem as diversas estruturas diversas pessoas dependendo disso então assim virou tradição você fazer uma apresentação no carnaval para receber no São João você se apresenta no São João para receber no Natal se apresenta no no ciclo natalino para receber no carnaval daí por diante então a gente vem procurando prefeitura do Recife governo do estado para que se reequilibre para que se equilibre essa relação não é e nem que seja por força de um termo de ajuste de conduta vereadora acho que a gente tem também eu acho louvável quando a prefeitura estabelece na sua convocatória em 2016 que tem esse prazo para pagamento mas eu acho que a coisa a gente devia ampliar isso para governo do estado prefeitura do Recife além da Jaboatão enfim todo o estado de Pernambuco para que se respeite aqueles que fazem cultura em Pernambuco e aqueles que fazem cultura no estado do Recife tem muita gente que não vem para um momento desse com medo de ser perseguido com medo de ser excluído da grade de final de ano de São João de Carnaval porque a gente sabe que essa prática existe essa prática existe infelizmente a gente não está com esse auditório completo porque tem gente que diz rapaz se eu for eu me queimo mas eu acho que a gente tem que parar com esse negócio a gente está não tem o semento exigindo que é direito da gente não tem esse negócio de estar perseguindo de estar se falar eu tiro lá seu show a gente vive no estado democrático no estado laico de forma que a gente tem que estar fazendo essa discussão permanente até para ajudar o poder público a se aproximar mais da realidade dos artistas e dos grupos uma cidade multicultural como Recife por exemplo uma cidade que tem toda essa identidade toda essa bagagem cultural eu acho que o de casa tem que ser ouvido deixa vamos deixa vir um de fora se adequar a regra da gente aqui mas o de casa tem que ser escutado e aí eu estava conversando com um companheiro ele estava dizendo o conselho de cultura está lá infelizmente ele não tem lá uma representação da música está um conselho esvaziar está caminhando agora para a eleição eu espero que o conselho reaja como está fazendo o estado de Pernambuco agora é um avanço histórico vereadora o estado de Pernambuco está lá a sociedade civil acordou tem lá mais ou menos as inscrições para compor o conselho estadual de políticas culturais mas na verdade tem disso já solicitei várias vezes a prefeitura e eles me atenderam em algumas relações de pessoal que tinha tocado no carnaval se bem que estão devendo a última eu vou até pedir ao presidente para disponibilizar isso para a gente tanto a de carnaval quanto a de sanhão mas a gente vê que de fato existe ainda uma grande parcela de artistas que não receberam aí a gente tem coisas do ano passado São João carnaval carnaval do ano passado por que motivo for eu acho que essa informação tem que estar sendo divulgada tem que estar sendo dita porque ah o problema é do produtor e aí o artista paga o pato o cara que faz lá a ponta está pagando pato por isso e não tem essa a explicação por que está por que não recebeu por que a gente tem caixês aí retidos pela prefeitura desde 2014 2013 então acho que a gente precisa criar essa essa relação entre sociedade civil artistas poder público para a gente transformar para a gente fazer levar mais transparência nessa relação ora a empresa lá não estava com a documentação completa apta então não contrata só entra a empresa que estiver lá organizada está aí Teresa Cioli arranca os cabelos todo mês para deixar a documentação em dia para pagar seus artistas estica daqui estica dali a gente sabe que é outro problema a questão de produtores mas não é o único problema vamos esperar a mesa concluir e aí a gente vai passar a palavra a gente está no dia a dia debatendo essas coisas sabe que já foi essa naturalidade isso é bom é legal mas só para não quebrar o protocolo essa conclusão dizer que o sindicato está atento a gente vai comprar todas as brigas necessárias para a gente restabelecer esse respeito com a categoria com a comunidade cultural da cidade que faz cultura de fato aí a gente também está tanto conversando com a prefeitura governo do estado como paralelo a gente também vem estabelecendo essa relação com outros órgãos o Ministério Público do Trabalho que é um parceiro de todos os movimentos da gente Ministério Público de Pernambuco Ministério Público Federal então aí a gente vai procurar também esse amparo nos mais diversos poderes e a gente vai estar atento também no cumprimento dessa causa do chamamento presidente no que diz respeito ao prazo do pagamento que aí se fala que é o quinto dia 8 do mês subsequente ao evento ou dois meses é porque não tinha essa relação do Estado da Prefeitura não tinha o cara tinha as obrigações e não tinha assegurado esse prazo não existia o prazo para receber esse cachê e o governo também não tem mas eu acho que são discussões como essa que a gente começa a construir esse caminho e garantir que a coisa esteja escrito lá e aí até cuidar das penalidades porque a pena como tem uma discussão também de quem não entregou vídeo e foto eu tenho perguntado para onde vai esse dinheiro esse dinheiro que é da multa se está indo para a conta única se esse dinheiro está lá guardado para ser reinvestido na cultura então assim foi lá isso aí saiu do chamamento saiu da regra mas aí um bocado de gente foi penalizado por conta de foto e filmagem e aí eu tenho dó daquele povo que sai por exemplo de Nazaré da Mata da Zona da Mata fazer uma apresentação aqui no Recife e aí por algum motivo não fez lá ouvido nem filmagem aí desse povo é descontado 20% então aí eu queria até saber do presidente a destinação desses recursos presidente e a gente voltar a equilibrar essa relação de cachê também porque a gente tem que observar o teto dos cachês pagos por músico então se no carnaval o músico recebe 300 reais a gente não pode pagar 3 mil reais para uma orquestra de 10 homens que está na rua aí eu estou dando exemplo mas aí o resto de rua é até um valor menor de acordo com o tabelamento do sindicato mas assim isso cabe numa banda uma banda que vai tocar lá fazer seu show se o cachê mínimo é 3 mil aquele que não precisa de comprovação então assim isso é um assunto que a gente vai tratar no seu devido momento mas a gente também está buscando essa buscando aprofundar essa discussão a base de cachê dos encargos de tudo que compõe a gente vai buscar que as pessoas façam essa demonstração por item quanto gasto de transporte alimentação a formação de preço para cada artista para cada grupo porque eu acho que em muitos casos se paga muito mal e aí a gente também questiona como algumas comprovações existem aí como é que se passa alguns artistas por adquirir algumas comprovações de cachês tem artistas aí que tem 20 anos de estrada mas aí como ele não tem oportunidade de trabalhar no poder público na prefeitura no governo do estado na IPTU ele não consegue nunca gravar aquele cachê lá dos 10 mil 15 mil 20 mil que seja e tem outros que começou ontem e aí já tem comprovação de 30 mil reais e a gente viu a gente tem visto durante esse tempo que isso aí é uma prática usual a gente vai aprofundar até na formação desse valor do cachê a gente tem discutido um fórum permanente discutindo esse assunto que a gente vai chegar a gente vai achar o fiozinho que vai puxar tudo e do mais é isso a gente aí durante a discussão a gente vai se colocando a gente vai passando as experiências que a gente teve aí durante esse período todo da relação com prefeitura com pagamento de cachê enfim aí eu vou passar a palavra para o presidente Obrigada Eduardo José Esborbo por favor Bom dia a todos justificar a ausência da presidente Ivone Atimelo que hoje no mesmo horário também está no Fundo Cultura na reunião do Fundo Cultura e aí eu estou aqui representando o sindicato primeiro dar os parabéns à vereadora por chamar essa audiência e Diego eu tenho o maior respeito por você isso eu já falei outras vezes de público eu acho que inclusive uma audiência dessa além do presidente da fundação deveríamos também ter um secretário aqui de governo porque não adianta botar uma pessoa na fundação um presidente da fundação da cultura bem intencionado se a adotação orçamentária é mínima então jogar uma bomba na mão dele e querer que ele faça milagres certo então eu acho que o que falta nas gestões esse problema dos cachês é um problema que vem não é dessa gestão a gente desculpa interromper gostaria de anunciar a presença do aeródromo desculpa nada tudo bem então essa questão dos cachês não é um assunto novo não é dessa gestão então toda entre a gestão essa gestão e a gente continua discutindo o mesmo problema continua batendo na mesma tecla então por isso que eu acho que quando se chamar uma audiência dessa deveria também ter um secretário de governo aqui para que a gente cobrasse a questão da dotação orçamentária aí falha em valores esse ano a cultura foi maior mas percentualmente não foi aumentou o percentual da verba da secretaria de turismo mas a secretaria de cultura abaixou nós temos aí Diego fala assim uma das coisas que eu elogiei o Diego já apesar de a gente ter nossas diferenças estarmos de lados opostos na briga pela cultura às vezes mas às vezes também do mesmo lado é a questão de ele saber ouvir ele apesar de ser um técnico ele ouve então é isso que eu dei os parabéns a ele já uma vez mas eu acho que o conselho de cultura e eu já fiz parte desse conselho de cultura nos dois primeiros mandatos hoje não é só o único canal o conselho hoje está esvaziado a própria prefeitura causou isso tem cargos da prefeitura da gestão que não foram nomeados até hoje e já está terminando o mandato do conselho então muitas vezes a reunião do conselho é esvaziada não tem coro então eu acho que falta respeito das gestões para a cultura para o trato com a cultura eu acho que chamar uma audiência pública do jeito do conselho então chama com a sociedade civil mas com a sociedade civil podendo falar porque quando a gente vai para o conselho assistir uma audiência a primeira coisa que dizem é você não tem direito a fala você não pode falar então você só pode ouvir então não adianta a gente não pode nem contribuir eu já estive várias vezes e o companheiro que era secretário passou acho que umas 4 ou 5 vezes junto de mim olha mas você não pode falar eu disse tá eu não vou falar não mas então eu acho que deve abrir um debate Diego já que você como você mesmo já me disse que gosta muito de ouvir e está aberto a ouvir com a classe de um modo geral para que tenha essas soluções porque esse problema não é só dos ciclos nós temos problemas na prefeitura por exemplo o prêmio das artes cênicas fomento às artes cênicas até hoje não foi pago o último prêmio que foi premiado tem espetáculo já em cartaz que ganhou o prêmio e não recebeu ainda então a gente tem uma série de problemas e olha que o prêmio ele estava atrelado ao fundo de cultura do município e foi por essa gestão foi tirado do fundo de cultura do município a gente tem um ciclo municipal que há quatro anos está extinto então a gente tem na verdade a gente tem uma série de pendências dentro da cultura na questão financeira e a gente vê o que? a prefeitura fazendo nos ciclos o papel de produtora de eventos e tendo atitudes diferentes com artista de fora e com artista locais eu já disse isso outras vezes em outras gestões que o grande problema às vezes não é nem só o atraso é porque quando se apresenta um projeto à prefeitura o cachê é jogado lá para baixo é discutido e é no mínimo e aí para você esperar seis, sete, oito meses para receber quando você recebe não vale mais nada aquilo as pessoas já estão endividadas já precisaram arrumar de outra forma o artista popular então nem se fala na gestão passada foi criado um fomento às quadrilhas só para fazer média para a época da eleição e foi engavetado nunca veio à tona foi aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura esse fomento às quadrilhas e até hoje nunca veio à tona né então a gente tem essas pendências tantos editais que a gente tem na gestão que também foram extintos ou não se falam mais neles né então eu acho que o problema é realmente não só trazer o presidente da fundação para explicar a questão dos cachês mas trazer também o secretário de governo para ver a questão do respeito à verba cultura então mas isso é algo que a classe da gente também tem que brigar a classe da gente tem que estar presente porque também não adianta fazer uma audiência pública ter esse esvaziamento né eu acho que enquanto os artistas não entenderem apesar de dizer ah nós temos editais mas quer dizer que acabou a política de balcão certo então eu acho que é isso é respeito aos artistas respeito à cultura e não ser só lembrado no dia da eleição obrigado obrigado Zé Estêvão Vieira por favor gostaria de mostrar para esse mestre Neto Casano governador do fórum do ministro Carambo Bom dia pessoal para mim primeiro lugar que eu quero agradecer a presença a minha presença aqui por convite do Eduardo através da vereadora e dizer que o Conselho da Ordem dos Músicos do Brasil ele tem juntamente com o sindicato um papel importante nessa questão dos cachês em relação aos músicos a gente antes de falar sobre a questão de eu estar presidente eu queria falar que eu também sou músico e participei há mais de 20 anos durante o carnaval da Prefeitura de Recife como músico e essa situação de cachê a gente sabe que não é de agora é uma coisa já bem cultural nossa e a nossa preocupação na verdade é de que isso agora na atualidade seja sanado seja melhorado e o sindicato juntamente com a Ordem o sindicato dos músicos juntamente com a Ordem tem fazendo trabalho nesses dois últimos anos importantes nessa valorização do músico do artista músico e do músico que acompanha o artista músico eu faço a separação porque nós sabemos que tem os artistas músicos que são os íncones que estão cantando na frente dos palcos e tem os músicos que acompanham esses artistas então a gente sempre tem essa preocupação de que o cachê do artista músico ele é questionado obviamente por comprovação para receber esse cachê junto à Prefeitura e abrigado a isso tem os músicos que tocam com eles que recebem os cachês menores então qual é a preocupação do sindicato e da Ordem hoje é que se esse artista tem que comprovar esses cachês junto à Prefeitura se ele tocou em algum lugar se ele está começando agora se ele já começou há tempos atrás como os grandes artistas que já estão na carreira há muito tempo como é que ele poderia pagar um bom cachê para os músicos que acompanham ele se ele tem um cachê baixo que nós sabemos que é o artista que provoca toda essa movimentação cultural musical então dentro da Ordem dos Músicos eu estou na Ordem há 4 anos para quem não me conhece eu tenho feito um trabalho meio que diferenciado nessa questão de comando junto essa questão da propriedade do músico na questão da lei lei 3.157 que foi criada para dar uma dignidade à profissão do músico eu sei que é questionado as pessoas questionam essa questão da Ordem o que ela fez como é que ela nasceu por que ela nasceu por que ela não fez pelo músico e devia ter feito nós somos um órgão fiscalizador como todos os conselhos são em todas as categorias profissionais e infelizmente a nossa identidade foi se perdendo ao longo do tempo nesses 60 anos de criação da Ordem ela foi se perdendo porque alguns gestores não foram sapores de casa mas a gente não pode pagar porque nós estamos fazendo hoje para as pessoas que fizeram atrás então nós estamos aqui discutindo hoje uma coisa importante que é essa questão do cachê o sindicato nessa gestão do Eduardo ele fez um trabalho bacana de divulgação de um cachê fixo para o músico mínimo de pagamento para o músico que acompanha os artistas se eu não me engano Eduardo de 150 reais itinerante 150 reais itinerante aqueles músicos que ficam de rua o qual eu já participei muitas vezes e do músico que acompanha o artista para 200 reais mínimo então aí que fica a maior questão presidente a gente sabe que se esse músico que está cantando em cima de um frevioca de um palco não tem esses cachês não tem esses acompanhamentos que tocam com eles com o cachê adequado fica realmente difícil para eles realmente fazer ter essa questão da comprovação de um cachê que eles possam pagar melhor esses músicos então existe essa preocupação e eu também queria deixar aqui uma polícia seria o caso nessa atualidade é de que que seja colocado no edital nessa situação que o músico que o artista músico ele possa comprovar através de uma nota contratual que foi emitida pela obra dos músicos tem muitos artistas que tem essa nota contratual e aí a prefeitura não acata o edital não acata essa nota contratual como uma comprovação a gente sabe que tem músico que tem essa comprovação lá na ordem dos músicos ele poderia nunca pegar essa nota contratual e comprovar eu a tempos atrás eu colocava tal cachê então isso é um tipo também que eu acho que poderia ser repensado nessa situação então a gente está aqui para colaborar eu estou para colaborar a ordem dos músicos o conselho de Pernambu está para colaborar independente da questão da obrigatoriedade da carteira ou não mas a lei ainda está em vigor por mais que a gente questione enquanto não bateram o martelo lá que a ordem foi finalizada ela foi finalizada sim porque a ordem foi finalizada em parte porque a gente não arrecada mais para poder trabalhar pelo músico hoje a ordem não tem uma arrecadação efetivamente forte que a gente recebe nenhuma subvenção estadual municipal ou federal fica bem claro nisso a gente vive do que arrecada da anuidade hoje a anuidade de uma carteira de músico 130 reais 130 reais ela não equivale 10 reais 10 reais e poucos centavos por mês então sabemos que isso é um problema institucional assim também como o sindicato também tem passado por isso então quando os órgãos existem as instituições existem existem para poder ajudar não para atrapalhar então eu quero deixar aqui só esse relato obrigado obrigada eu vou passar para o vereador honorio jatabá e após o vereador ronso florente fazer suas colocações e depois a gente abre inscrição para o público bom dia a todos e a todas bom dia vereadora Marília Raiz é sempre atuante nessa casa Diego Rocha presidente da Fusação de Cultura Eduardo Matos presidente do Sindicato dos Músicos de Pernambuco Oséas Borba representando o Sindicato dos Artistas e Tecnos Espetáculos Estevam Vieira da Ordem dos Músicos vereador antes Florencio a todos os presentes a gente vem contribuir um pouco nessa audiência pública porque também estivemos do lado da gestão no governo do estado tive a oportunidade de trabalhar na frente da MPTU fui diretor fui vice-presidente e pude aprender um pouco do que do que é a cultura em Pernambuco do que que são as apresentações artísticas qual o trabalho dos artistas então a gente vem contribuir sabendo que a prefeitura ela vem fazendo uma gestão que se preocupa realmente com os artistas está aí a prova do no Carnaval e no São João a grande quantidade de artistas locais contratados mas existem ainda sim alguns problemas a serem sanados a gente entende isso e eu acredito que há dois anos atrás tive a oportunidade de fazer um requerimento aqui nesta casa para a época o presidente Roberto Lessa da Fundação de Cultura solicitando que fosse dado capacitações aos artistas capacitação no sentido do artista ele entender qual o processo da contratação a gente sabe que hoje muitos artistas eles ficam na mão das produtoras tem várias produtoras corretas sérias está aqui um exemplo da Tereza Scioli acredito que todo mundo fale bem dela não tem quem fale mal porque ela realmente trabalha de maneira séria ela se preocupa com o artista que está na produtora dela ela está sempre atenta aos detalhes agora também existe muita produtora que ela só está pensando no retorno financeiro dela ela não está preocupada se o artista vai receber logo se o artista está capacitado se os documentos estão prontos ela vai estar preocupada no futuro lá em receber o valor então eu sugeri ao presidente Roberto Lessa fizesse uma capacitação para o artista entender o formato da contratação e depois ele tem a escolha se ele vai querer ter uma produtora para representá-la ou se ele mesmo vai querer abrir a sua produtora abrir a sua empresa e vai querer cuidar da sua carreira como tem vários artistas que já fazem então Diego mais uma vez eu deixo registrado aqui que eu acho que tem que ter essa capacitação por parte da prefeitura de mostrar aos artistas porque a grande parte vereadora Marília Raja do atraso existe atrasos pontuais de alguns artistas mas a grande maioria é pela falta de conhecimento do próprio edital é pela falta de conhecimento dos documentos necessários é pela falta da comprovação que aí é uma comprovação solicitada não é pela prefeitura do Recife e sim pelo tribunal de contas da União de Pernambuco então o tribunal de contas é quem fiscaliza a prefeitura se ela pagar sem a comprovação devida então o gestor no caso Diego ele vai ter que responder por isso eu tenho certeza que ele não quer isso daí ele não vai responder por uma falta de comprovação do artista que ele vai pagar então a gente tem que prezar pela responsabilidade administrativa prezar pela por essa capacitação Diego para dar oportunidade àqueles que não conhecem o formato da contratação passar a conhecer e aí escolher se eles querem de fato uma produtora ou se eles mesmo vão cuidar da sua carreira administrativamente queria sugerir também ao Eduardo Matos o sindicato dos músicos Eduardo acho que valia uma conversa com o tribunal de contas porque eu entendo que o artista ele tem um desembolso inicial para a apresentação dele e não é justo que ele com todo o tempo que a prefeitura queira correr com o pagamento existe um trâmite burocrático demanda um pouco de tempo e aí 15 20 dias já é muito tempo para o artista que ele é bom naquilo que ele faz mas ele não tem o recurso necessário para a apresentação muitas vezes pega dinheiro emprestado com alguém para poder pagar o transporte pagar o figurino e aí eu acho que valia uma conversa do sindicato enquanto representante da classe com o tribunal de contas para ver a possibilidade de um pagamento de uma parcela antecipada se o cachê é 10 mil que se pague 3 mil antecipado e deixe 7 para depois pague 30% pague 50% e aí criar algum tipo de sanção para aquele artista que receber a primeira parcela não comprovar a apresentação e aí logicamente não vai receber a segunda parcela mas que não parar só nisso que ele tivesse alguma punição não participasse do ciclo dos próximos ciclos durante 2, 3 anos porque ele tem que ter a responsabilidade também de se apresentar de cumprir todos os rituais então eu sugiro que o presidente abra essa conversa com o tribunal não sei se ele já procurou mas digo também que a Câmara que está disposta a acompanhá-la na conversa se for o caso a vereadora Marília Reis ela pode até pedir uma comissão para acompanhar isso e eu me coloco à disposição mas é uma forma de a gente estar diminuindo a dor desses artistas que se esforçam bastante para poder se apresentar eu conheço de perto essa realidade e às vezes não só por culpa do atraso no pagamento mas pela tramitação mesmo burocrática eles terminam demorando a receber é importante e a gente vê aqui que nessa conversa nesse debate a gente teve a oportunidade de ouvir aqui as pessoas e o debate ele está sendo bem direcionado para a melhoria da cultura de verdade a gente não está vendo aqui um debate de caráter político quando o Osés ele falou e até fez suas críticas ele criticou também gestões passadas ele disse que esse problema não é de hoje o problema vem acontecendo então a gente vê que é um debate rico no engrandecimento da cultura da nossa cidade eu fico muito feliz em estar participando me coloco à disposição dos artistas dos sindicatos para que a gente possa ampliar essa discussão e no que for preciso eu estou à disposição para ajudá-los obrigado bom dia a todos obrigado vereador passo a palavra para o Anderson Florencio vereador bom dia a todos bom dia a mesa em nome da vereadora Marília Raiz a todos os presentes em nome da nossa querida Tereza Scioli as mulheres estão aqui muito bem representadas pelas duas vereadora nós tivemos aproximadamente 30 dias talvez um pouco mais uma audiência pública aqui nesta casa 40 dias né Tereza nós fizemos a audiência para discutir exatamente esse tema tivemos a presença de Diego do secretário de turismo o Camilo Simões do 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 catalano também representando o governo do estado né aqui e a gente com Tereza Scioli Nilton Cavani o próprio presidente Eduardo né Telma Andrade assim várias lideranças do segmento cultural essa autória que estava repleta estava lotado talvez até vereadora não esteja novamente por isso né porque a vossa excelência estava ainda na sua licença de maternidade talvez não tenha tido conhecimento mas foi discutido e o que a gente vem tratando aqui hoje né alguns questionamentos como o primeiro cachê como mensurar o primeiro cachê essa questão de como mudar de patamar de um cachê para o outro né foi discutido essa questão também dos atrasos e decorrência muitas vezes como o vereador Romerinho acabou de falar aqui de exigências do tribunal de contas o que traz algumas amarras à gestão né foram temas abordados e que a gente decidiu naquele momento de que faríamos né juntaríamos as sugestões da audiência pública como foi feito Tereza Ascioli juntou em nome de todo o grupo né a gente despachou duas semanas né Diego lá na prefeitura né foi o compromisso que foi acordado aqui na audiência pública para que esses temas pudessem ser todos avaliados e a gestão ela ela dá um posicionamento dentro do limite que a gestão possui mas um fator Romerinho que ficou absolutamente claro aqui era o interesse de ambas as partes tanto do segmento cultural como da gestão em evoluir e aos poucos insanando esses problemas que são históricos né que não nasceu agora o nascedor já vem há bastante tempo então essa seria o compromisso da gestão o compromisso do movimento que se criou através de um grupo aqui de formadores de opinião da cultura que é a cultura não tem culpa né Tereza foi o nome criado do grupo o tema foi esse mas propositivo no sentido realmente de evoluir e a gente teve uma audiência pública extraordinária aqui e qual foi talvez o grande diferencial é nós isso elaborado digamos a quatro mãos ou a várias mãos né sairmos com uma legislação que possa dar condição a gestão municipal de tomar algumas decisões sem depender simplesmente da orientação ou da regra ou da obrigação imposta pelo tribunal de contas entendeu então eu acho que a contribuição que essa casa pode dar né a iniciativa da vereadora Marília Raiz vem somar isso né a colaboração do vereador Romero Jatobá e a gente espera que a casa toda que todos os vereadores possam ter esse compromisso com a cultura né porque tá claro e aí a vereadora Marília Raiz é uma vereadora de oposição mas tá fazendo aqui uma audiência pública como falou o vereador Romerinho propositiva e a gestão tá se mostrando solista sempre se mostrou a discutir a debater a avançar a fazer as correções que são necessárias para que o artista popular que é a grande marca do estado de Pernambuco é a grande marca do Recife é a nossa cultura né ele possa ser cada vez mais valorizado então objetivamente né Diego você pode atestar isso e registrar a gente vem conversando permanentemente é a gente formular uma legislação que possa dar segurança ao gestor no caso o Diego é a prefeitura da cidade do Recife em poder avançar nessas críticas que existe que é o primeiro cachê como eu falei que é que é essa questão aí da comprovação né que hoje se exige a filmagem existe a multa caso não se comprove são todos são todos requisitos que foram impostos né pelo tribunal de contas que pela falta de legislação passa de certo modo a legislar a dar as condicionantes para o processo portanto a gente vem trazer esse informe vereadora né de que é um processo que de fato já está em discussão vossa excelência colabora bastante em intensificar isso né mas que eu tenho certeza e convicção de que os próximos passos né objetivamente serão dados né trazendo nova legislação a gente tendo a resposta da gestão aí as reivindicações dadas por esse coletivo por esse grupo em nome de Teresa Scioli que foi quem finalizou mais em nome da coletividade e com isso a gente sem dúvida alguma vai ter um avanço grande né aí na na valorização da cultura local né não simplesmente só os músicos como representa muito bem o presidente Eduardo mas o Caboclinho né o Maracatu os forrozeiros todos que se fizeram presentes naquele momento na audiência pública que foi tão recente mas que certamente era fruto já nos próximos dias a gente terá esse arcabouço jurídico talvez para apresentar aqui a todos vocês né e eu convido a vereadora e o vereador Romerinho a participar conosco dessa elaboração obrigado Obrigada Anderson eu vou deixar de fazer minhas colocações após as as inscrições as falas dos inscritos a gente vai abrir agora para a inscrição de lá para cá que é direita direita esquerda três minutos para cada um desse bloco aqui alguém quer se inscrever os nomes por favor Eurico Bruno Michele Eurico, Bruno, Michele desculpe e Jorge 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 Tereza Jorge Tereza que mais? Ok então a gente abre a inscrição em três minutos para cada um Eurico por favor Bom dia Nós que fazemos quadrilhas juninas e realmente no ciclo junino não desmerecemos os artistas mas dentro das comunidades e das comunidades mais humildes ainda é que verdadeiramente fazemos a festa junina e queremos saber o porquê de tanto de respeito com as mesmas a gente faz dez doze apresentações no ciclo e passamos um ano um ano e meio para receber nossas apresentações quer dizer por que tanto de respeito com as quadrilhas e também outra situação é a subvenção que está desde 2009 aprovada a subvenção do ciclo junino e ter agora nada de nada ainda para os quadrilhas quer saber qual a posição da fundação Obrigada Eurico a gente vai fazer vai terminar a discussão e depois a mesa nos colocações Bruno por favor Bom dia Bom dia a todos informar e registrar que aqui está presente através do fórum que aconteceu nesse final de semana o primeiro fórum de quadrilhas juninas do estado de Pernambuco uma comissão representante desse movimento e começar perguntando o porquê a federação de quadrilhas ela não está mais no processo de distribuição dos polos da prefeitura A gente nesse ano foi totalmente foi totalmente colocado um pano na visão desse processo para as quadrilhas as quadrilhas elas tiveram uma dificuldade enorme na escolha dessa coordenação que a prefeitura escolheu existiam muitos problemas de contato com as quadrilhas onde a federação já participou desse processo e distribuiu de forma equilibrada as apresentações e pôde fazer o acompanhamento e nesse ano a gente teve um problema muito grande nessas distribuições e na comunicação dos polos com as quadrilhas então por que a federação de quadrilhas ela não está mais participando desse processo o que foi que aconteceu por que a federação que representa as quadrilhas dentro do estado de Pernambuco não representa mais dentro desse processo ela que conhece quadrilha por quadrilha ela que conhece os representantes dos polos por que ela não está mais representando outra coisa a perda de documentos dentro do processo do edital muito grande e eu acredito que estão usando de muleta para justificar o não pagamento dessas apresentações como é que uma instituição como é que a prefeitura perde documentos onde a gente vai lá entrega protocola tudo certinho e de repente usa isso como justificativa o que é que está acontecendo que bagunça é essa que falta de respeito é essa com a gente a gente que gasta que vai atrás as quadrilhas infantis tem que tirar xerox de cada pai de cada representante e no final se perde simplesmente diz que se perde por que isso outra coisa quando o grupo ele é reprovado nesse edital a forma de esclarecimento o porquê esse grupo não passou é totalmente irregular é uma falta de respeito por que o meu grupo não passou ah porque a mídia não abriu qual é a forma que vocês estão criando para poder dar esse respaldo e dizer que a gente que é quadrilha não tem condições de participar do edital é só dizer não não foi aprovado porque teve 70% de disso e daquilo outro então é isso que eu queria as minhas perguntas obrigada Bruno Michele por favor bom dia a todos e todas aqui presente eu me chamo Michele Miguel atual presidente da federação de quadrilhas juninas do estado de Pernambuco em relação a esse processo de pagamentos atrasados realmente a gente vem acompanhando algumas coisas inclusive gostaria de agradecer ao presidente que realmente nos atendeu a gente fez todo um relatório tentamos encaminhar conseguimos encaminhar algumas coisas outras não inclusive a gente ainda tem algumas pendências de 2014 da qual a gente precisa realmente voltar a montar esse relatório e discutir o que é que está acontecendo se o problema é da produtora se o problema está na prefeitura se o problema está na quadrilha a gente precisa entender porque todo o material que foi pedido foi entregue isso falando de 2014 então o que é que está acontecendo por que não pagou se pagou a gente não sabe então a gente precisa fechar esse ciclo aí e eu vou aproveitar o presidente e a gente poder marcar uma reunião para ontem se possível para poder a gente esclarecer isso porque quando a gente montou esse relatório a gente viu que são muitas apresentações ainda pendentes então agradecer o senhor que nos atendeu muito bem a gente passou uma tarde lá resolvendo esses problemas mas dizer ao senhor que não foi resolvido a gente precisa se retar novamente a gente sabe que tivemos alguns avanços com essa gestão em relação à qualidade junina mas também a gente está tendo alguns retrocessos principalmente no ano de 2015 a gente conseguiu com essa gestão o aumento do valor do nosso cachê que ainda não é o ideal para as quadrilhas porque a gente tem uma quadrilha hoje junina ela anda com três ônibus e um caminhão baú então só de material para poder ela sair para uma apresentação com três ônibus e um caminhão baú ela gasta quase três mil reais então o cachê hoje é três mil mas a gente agradece porque antes não era então a gente agradece que conseguiu chegar a esse cachê mas a gente sabe que ainda está inviável a gente precisa continuar no avanço certo e em relação ao fomento que a gente tem já aprovado a gente tem dois fomentos aprovados para a quadrilha junina um no plano municipal de política cultural desde 2009 então a gente já está no final quase de 2015 e até hoje não saiu do papel e temos também o fomento que é um edital que foi aprovado em 2011 pelo conselho de cultura que também não saiu do papel então eu acho que a gente precisa rever esse processo e ver com a gestão de que forma a gente pode caminhar com isso ok eu acho que no momento é isso obrigada obrigada Michel e Newton por favor bom dia bom dia vereadora em nome dela cumprimento toda a mesa bom dia meus amigos a gente tem duas colocações uma delas já foi ventilada várias vezes mas a gente ficou atento uma fala do senhor presidente Diego que conseguiu fazer o baile municipal com os artistas da terra porque eles deram conta que eles deram conta da situação e fizeram muito bonito no baile municipal a gente agradece em nome deles mas os artistas de Pernambuco eles querem dar conta do carnaval também primeiro porque o carnaval é uma festa dentro de Pernambuco uma festa que é referência no Brasil todo e para o mundo e nós estamos vendo enquanto artistas e músicos pernambucanos nós estamos vendo que o nosso espaço no marco zero está sendo ocupado por pessoas que não fazem parte da nossa cultura e do nosso carnaval mesmo tendo espaço em outros locais específicos por causa da diversidade cultural que resistem e Pernambuco também nós ficamos até contentes quando foi dito que dentro da grade do carnaval de Pernambuco mais de 90% era de artistas locais obrigado mas enquanto do comitê gestor de salvaguarda do frevo e do fórum de música do estado de Pernambuco a gente vai ficar rindo contente e super alegre quando o senhor vier e dizer que 90% da verba do carnaval foi aplicada aos artistas de Pernambuco então essa é a nossa preocupação obrigada bom dia a todos e a todas tá certo quero parabenizar a variadora Marília Reis quem sabe nossa estrutura prefeita de Recife vamos embora pra frente pra falar se Deus quiser queria falar sobre a questão das subvenções entendeu uma forma para as quadrilhas que isso aí eu acho que debatar com o Elis de Regina ou com o Cazuza um dos dois é quem tá com essa documentação é tá certo que é desde 2009 se não me engano isso vem debatar com o Elis de Regina ou Cazuza um dos dois um dia vai descer e vai fazer isso né outra coisa sabe variadora é a forma de distribuições dessas apresentações às vezes é uma coisa absurda tem certos grupos que ganham X e outro Y tá certo as coisas são tão desiguais para as quadrilhas juninas que a rainha e o rei do carnaval ganha quase 18 mil reais e uma quadrilha junina ganha somente quase em torno de 2.500 2.500 porque vai um desconto né 3.000 mais um desconto então veja como é a forma que isso senhor presidente o senhor citou o nome de um artista aqui tá certo na sala que eu vou repetir é o Barramalho eu queria só fazer uma pergunta do senhor ela já foi paga já encerrei obrigado Henrique Cleiton por favor bom dia bom dia leja só bom dia E aí E aí Bom dia Veja só As inscrições por enquanto estão encerradas Vamos para terminar Para ver o tempo que a gente vai ter E aí a gente reabre as inscrições Se for possível Presidente Eu prestei muita atenção A fala do senhor E teve algumas coisas que A sua equipe passou de maneira contraditória Para o senhor E eu queria deixar o registro aqui A respeito da infraestrutura Não foi melhorado em nada Isso aí que passaram para o senhor Se eu procure ver Quem foi da equipe que passou isso Que a gente sofremos e muito Eu não falo nem Da questão da segurança Que é um Tá um caos A segurança pública Então É É isso que eu tenho que deixar aí Para o senhor Uma das coisas que eu colocar A questão do Dos pagamentos Minha gente Tá cada ano pior Eu acho Eu sempre digo isso na cultura Que O prefeito do Recife Não precisa de oposição Não Que a oposição é a própria Fundação de Cultura E a Secretaria de Cultura É a oposição ao prefeito Porque A gente A maneira que a gente Somos tratado Não Não existe Isso aí Infelizmente Eu acho que Como citou aqui O Barra Malho Isso não é tratado Da forma que a gente Somos tratado Então É Estrutura Tratamento Produtor Pronto A questão do controle Foi bem Foi feito dito Pelos Companheiros De quadrilha Que realmente Precisa A nossa federação Tá mais dentro disso Porque ela sim Nos representa Não as produtoras Porque os verdadeiros Produtores Estão dentro da quadrilha As produtoras Como As produtoras Não Só faz emitir Nota fiscal A gente Produz o espetáculo Todinho A gente Tô na torcida Presidente Que aconteça Isso mesmo Que esteja alguém Da prefeitura Para filmar Para fazer isso Até para levar Para vocês Um registro Nítido De qualidade Porque infelizmente Alguns registros Nossos Quando a gente Vai para algumas Localidades Que colocam Para a gente Apresentar São escuros Isso não A gente A gente Somos assaltados Mesmo A gente Somos assaltados E quando a gente Leva esse relato A gente Somos maltratados Por sua equipe Muito maltratados Eu gostaria muito Que o senhor Passe pegar Sua equipe Chamasse a gente Para a gente Dar nome aos bois Porque o senhor Por seu saber Com quem o senhor Está trabalhando Então Eu queria Antes do senhor Vem para cá Para o senhor Não passar Algumas informações Aqui Que realmente Não procedem Passaram informações Para o senhor Que não existem O número de apresentações Diminuíram Não aumentou Quem passou Esse número Para o senhor Deve estar Como eu digo Lapidando Está mandando Uma maneira Para o senhor Para o senhor Não ter conhecimento Realmente Do que está acontecendo Nos bastidores Então eu peço Que sempre Quando for Uma informação Da sua equipe Chame Chame o movimento Popular Para conversar Com o senhor Vai ver Que nunca Nunca é do jeito Que passa Para o senhor Até porque Teve muitas Falas de senhor Aqui Que eu digo Felizmente É contraditório O pessoal Me passa Boa intenção Do senhor Mas sua equipe Não lhe ajuda Não Em maneira De tratamento Não trata a gente Trata a gente Como bandido Viu vereadores A gente é tratado Como bandido Porque a partir Do momento Que quem Para fazer Esse registro É a fundação De cultura A gente faz O registro Eles pegam Dizem que não está nítido Não abriu Isso não existe Esse é de tal polo Eu me sinto tratado Como bandido Porque eu não preciso Eu sou artista Então eu acho Que Esse é Tem que tratar Isso direitinho Presidente Para não Para não acontecer Isso com a gente Porque a cultura Está acabando No Recife Eu queria o Ministério Público aqui Para fazer valer O Plano Municipal De Cultura Porque eu fui Essa semana Presidente Conversar com Gente da sua equipe Tem gente que não sabia Nenhum que era Plano Municipal De Cultura E trabalhando Na Cultura Obrigada Bom dia Bom dia Vereadora Marília Reis Em nome de quem Eu cumprimento a mesa As vezes As vezes a gente Fica pensando Que quem vive De cultura Deve viver Num mundo Que é muito Distante Da realidade Porque quando a gente Vem para um encontro Como esse A gente tem impressão De que a realidade Ela não existe Quando um presidente De fundação de cultura Coloca os dados Que colocou Parece que a cultura Vai muito bem Na cidade Então você fica Se perguntando E o dia a dia Que a gente passa Que vai de encontro A tudo isso Que é colocado É claro Que os vereadores Da base do governo Tem que defender O governo Agora essa defesa Tem que ser baseada Em parâmetros Reais Concretos Vocês dizerem Que O problema De pagamento De caixa É antigo É antigo sim Claro que é antigo Mas isso não serve De desculpa Para estar acontecendo Durante três anos Numa gestão Que vai acabar No ano que vem Uma gestão Que foi eleita Prometendo eficiência Então gente Aí a gente vai dizer Ah é um problema antigo É antigo E a gestão Está aí para quê? Não é para consertar não A gente está indo Para o último ano De gestão Como é que hoje ainda Se vive com artistas Que trabalham E não recebem Pelo seu pagamento A sorte Dessa gestão Que eu não sou mais Presidente do Sindicato Dos Artistas Porque senão Eu estava lá Antes do artista Subir no palco Dizendo Cadê o contrato Com o Ministério Público E o Ministério do Trabalho Cadê o contrato Cadê o pré-empenho O processo De contratação De artistas É um processo Administrativo Não se admite Que se utilize A desculpa De que não paga Porque não se tem documento Se não se tem documento Não se está habilitado A prestar o serviço Isso é um processo De contratação Agora o que acontece É que o poder público Não tem o dinheiro Descumpre a legislação Porque não contrata Com o pré-empenho Depois fica Se utilizando De artifícios Para demorar A pagar Diz que perdeu O documento Diz que o artista Não tem comprovação De cachê A verdade É esta Isto mostra No mínimo Primeiro Falta de familiaridade Com a classe artística Com o segmento As pessoas Que são contratadas Para prestar o serviço Entre a gestão E sua gestão É verdade Também Problema de outras gestões Não tem a menor Habilidade Nem convivência Com o segmento cultural Não sabe Inclusive Que isto é um segmento Diferenciado São neófitos Vão saber De cultura Quando ocupam lá O cargo A verdade é essa E muitas vezes Não entende Nada de gestão Pública Os cargos Na cultura São leiloados Para pessoas Para pagar Compromisso A protegidos Politicamente A verdade é essa E o que a gente Tem aí É a incompetência De um processo De escolha De gestores Que nem são gestores Nem estão ligados Ao segmento cultural Portanto Não entendem de nada A verdade É esta A gente Continua o debate Depois Obrigada Bom dia a todos E a todas Meu nome é Teresa Ascioli Eu estou Presidente Da sociedade Dos forzeiros Há vários anos Ninguém quer Assumir esse cargo Está bem complicado É um prazer Estar aqui novamente Estivemos na outra Audiência pública E debatemos Todos esses assuntos Foram debatidos Na audiência pública Um ganho Que já Diego Falou para a gente Que foi nossa Colocação aqui É sobre as filmagens E fotografias Então Nos próximos eventos Já vai ficar a cargo Da prefeitura Novamente Que era da prefeitura Isso aí E ficou a cargo De produtores E artistas E os artistas Realmente Eles tem que cantar Eles não podem Estar filmando O próprio show De forma alguma Eles Isso aí Não existe Então a prefeitura Já assumiu esse papel Falta o governo do estado Também assumir isso aí E aí Uma das coisas Que também Esse já foi um ganho Nosso Outra coisa Foi os cachês De não precisar Comprovação Até oito mil reais Que eu acho que oito mil reais É um cachê Muito pequeno Então os artistas Não precisariam Comprovar isso aí No caso As quadrilhas Ela falou que recebe Três mil reais Então isso é Uma lei De responsabilidade fiscal Se os vereadores Nos ajudassem Então isso aí Diego está bem ciente Disso aí Diego aprova Isso aí Mas aí tem que ser lei Então não pode A prefeitura aumentar E fazer Querer fazer um trabalho Dessa forma Se não está na lei Outra coisa Que a gente também Debateu aqui Foi De aceitar Comprovações De empresas privadas Duas de privadas E uma pública Porque afinal Não é todo mundo Que consegue fazer Show público Não é show E a cultura popular Não tem comprovação De cachê Porque a cultura popular Você vê Um maracatu Uma ciranda Um caboclinho Eles tem 60 80 componentes Como é que ele vai Comprovar cachê Disso aí O que eles tem Que comprovar É que eles já estão Em atividade Há anos Quando eles tem Uma ONG Uma associação Que representa eles Que comprova Que eles já estão aí Há 3 4 20 anos E tem que ter Comprovação de cachê Não Eles já estão no mercado Então não precisa Disso aí Isso precisa E existe Para artistas Que estão começando E para começar Com artistas Com um valor De 3 mil reais É muito pouco Porque Carlinhos de Monteverde Por exemplo É um artista popular E ele A banda dele É nesse patamar De 3 mil reais É o que ele paga A banda dele Ele não pode se apresentar Por 3 mil reais Certo que ele tem Comprovações E muitas Porque ele já é conhecido Mas os que não tem Fica bem complicado Outra coisa É o que a gente Também falou aqui Que é uma coisa também Que cabe aos vereadores É que o pagamento De cachê Seja antecipado Ou seja 50% Antes da apresentação E os outros 50% Após a apresentação Porque se já existe Se já existe O valor A ser pago Não já existe O valor Então eu tenho 10 milhões Para pagar o São João Por que eu já não adianto Esse cachê Porque já ajudaria Todo mundo Ajudaria a quadrilha Ajudaria O maracatu O caboclinho O artista popular Para pagar os seus músicos Porque muitos Não podem pagar os músicos Existem cachês aí A gente tem E eu sou uma das pessoas Que batalha O Diego Está de prova Eu vivo pedindo Pelos meus artistas Aumento de cachê E tudo Ele diz Você pede mesmo Eu digo Peço mesmo E Da prefeitura do Recife Eu vou dizer a vocês Eu tenho muito Uma coisa para receber Certo? Do São João agora Eu já recebi Quase todo São João Porque apresentei Tudo com Agora os artistas Que não receberam É porque eles estavam Com problema de documentação Aí não é minha culpa É dos artistas mesmo Inclusive em fotografia E filmagem Pronto Por enquanto é isso aí Obrigada Obrigada Bom dia a todos Certo? Quero dizer que é um prazer Estar aqui Nessa reunião Eu sou artista Há 20 anos Meu nome é Ninho Ribeiro Sou cantor Compositor E foi falado Pelo vereador O Anderson O Almeirinho Sobre os atrasos No pagamento Dos ciclos Sobre os problemas Nas documentações É isso Uma das soluções Seria Sair da produtora Tá certo? E ser o seu próprio Produtor Você ser O micro produtor Individual Que é o meu caso Antigamente Eu sofria muito Nessa questão Porque eu dependia Da produtora E ficava naquele atraso Todo Na questão De documentação E de uns 2, 3 anos Pra cá Eu abri Uma empresa A minha Produtora Não é isso? E Já recebi o São João O carnaval Não teve Não teve problema nenhum Nessa questão Da documentação Então eu me livrei disso E não atrapalhei Os outros também Pra receber Os seus cachês Tá certo? Essa é uma das soluções Tá certo? Pra vocês Que é muito fácil Abrir Você pagar R$44 Ser INSS E o ISS Da prefeitura Todo mês E você pode Receber A verificação E tem todo Aquele processo É uma das soluções Também Então Concordo também Com o 50% Adiantado Da palavra Da Tereza E 50% Depois É uma das soluções Também A se estudar Que é muito bom Pra todos nós E Eu vou concordar Que teve muitos avanços Nessa gestão Na valorização do cachê Comparado a gestão passada Que era Uma miséria Não é isso? Era uma miséria Como todos vocês sabem Então assim A gente também tem que Falar E Apoiar Aquilo que está sendo Bem feito Não é isso? Em todas as gestões E a gente tem que Elogiar também Não é isso? Então Eu tenho a elogiar Que houve um avanço Muito grande também Eu já recebi O São João Carnaval E também tem Uma sugestão De mais acesso Ao artista da terra Tá certo? Que vem despontando Como por exemplo Dando acesso Na abertura do carnaval Lá no Marco Zero Tá certo? Porque É dessa maneira Que se faz o novo E o novo sempre vem Aqui em Recife Se diz muito assim Não tem artista Aí vamos contratar E fora Tinha essa política Agora está Tendo essa valorização Do artista mesmo Então assim Mas eu não vejo Nenhum artista Vamos dizer assim Fazendo abertura Vamos dizer O cara lá da Rua Norte O cara da Entendeu Que está se deslocando Abrindo show Na abertura Do carnaval do Recife Porque se a gente Não faz Os novos artistas Se a gente Não dá esse acesso É como nas escolas de samba Tem um grupo A E um grupo B Então Há de se pensar isso aí Tá certo? Obrigado Bom dia A todas E todos Estou muito emocionado Porque Quando eu vejo Alguém assassinado Ou alguém preso Ou quando você vai Na integração Do bairro da Macaxeira E vê aquelas famílias Todas indo Para o Aníbal Bruno Eu não estou um pouco Me lixando Para a segurança pública Porque a questão mesmo É cultural E da educação Então é um cargo De responsabilidade Muito grande Que é jogado No lixo Eu sou de periferia Sou do morro Bem de pequeno Trabalho com cultura popular E Junto grupos de rock Fazemos eventos Quase todos os finais de semana Quase todo mês E A luta é grande De formação Então Vou chegar aqui Às questões Se tem pouco tempo Informem Bem rápido Quinta-feira À noite Lá no Alto Zé do Pinho No Poeses A gente O grupo lá De cultura De todos os segmentos Vai discutir isso Vai discutir E Pergunta A pré-conferência de cultura Vai ser quando Estava agendado Para o mês de outubro E até agora nada É uma conferência Muito importante Estamos organizando Para isso E nada E agradeço E agradeço A prefeitura do Recife Isso deixa documentado Eu, Jones e Lourenço da Silva Pela Pela na prática Embora não tenham percebido Não sei se isso é Intencional Mas pela desarticulação Mas pela desarticulação Política e cultural Que está ocorrendo Na cidade do Recife E no governo do estado É uma desarticulação A gente Artistas Vamos Conversar Vamos Como sociedade civil Para pressionar Toda hora Todo minuto Vamos pressionar Não é porque Rock and roll E não é político Não é porque É cultura popular Que não tem o conhecimento Acadêmico Então A gente tem A fala do Colega Que falou Eu não tenho medo De ser queimado Eu não estou Pouco me deixando Se eu for Contratado ou não Pela prefeitura Lógico Se eu for contratado Vou mostrar minha arte Porque O público Quer assistir minha arte Não é a prefeitura Que quer O público É a população Que quer Então Para eu me apresentar Para o meu público Eu tenho que passar Pela Essa intervenção Então Se eu fazer um show privado Eu vou ganhar Também com isso Então Vamos pensar sobre isso Outro questionamento Qual a função Qual a função Cultural Da prefeitura Do Recife É de formação Ou é de palanque Porque o que eu vejo É de palanque O artista É contratado Para mostrar Um determinado Pessoa Que vai se promover Na política Ou alguma coisa Alguma história Mas lá No Alto Zé do Pinho Lá no Morro da Conceição Lá na Nova Descoberta Está lá Carnaval Sempre vai existir Com dinheiro ou não O bloco Vai sair O caboculinho O maracatu E etc Então São essas questões E uma proposta É que Do mesmo jeito Que se eu Atrasar a conta de luz E a conta de água Eu pago multa Então Não sei se isso existe Então Talvez eu esteja Desinformado Mas que se a prefeitura O governo Atrasar O cachê Do artista Que pague Multa Que pague Ah, passou Quatro meses Seis meses E aí Ok Muito obrigado Obrigado Armando Para mais três minutos Bom dia a todos Primeiramente Realmente Eu concordo com você Em parte A gestão Ela demora Para pagar um carnaval Demora Para pagar um São João Mas tem uma coisa Que a gente tem que Realmente olhar para trás Não tem calote Se eu for mostrar As datas Que toquei Carnaval E São João O livro Que eu represento E o ex-prefeito A gestão anterior De João da Costa Nem sequer Pagou uma Pode ver Vários artistas aí Até de quadril Abre um Que tem lá Pagamento Para receber E não vai receber nunca Esse é o primeiro O primeiro contexto Que eu acho Eu não vim aqui Para defender A, B, C Eu sou a cultura Na minha opinião Porque eu faço Sem banal Do Zé do Pinho Cedo até a sete Se você quiser Para fazer sua reunião Está aqui o idealizador E fundador Do bom sucesso Agora Sofrer é bom É bom Para quem está Colocando o pé Na garganta Mas aí também Precisa se informar Eu fui procurar Uma pessoa Num tribunal de contas Pensando que tudo Era só a prefeitura Que era o estado Que estava errado Também não é A gente muitas vezes Não tem coragem De reunir um grupo E ir lá no tribunal de contas Porque Mais de 80% Dessa burocracia Me desculpe presidente Vem do tribunal de contas Que sai empurrando De igual a baixo Pelo governo Pelo prefeito E reflete na gente O próprio tribunal de contas Cria essa dificuldade Todinha aí Diga você Que queria Porque a gente Falou em mudança Que várias vezes Teve Com outras reuniões E você sabe Eduardo Não se teve êxito Até parabenizo você Que foi um cara corajoso Já foi 3, 4 vezes No tribunal de contas Para melhorar a situação E facilitar A vida do pessoal Das orquestras Vou finalizar Em dizendo o seguinte Eu realmente Recebi carnaval Recebi sem vão Eu não recebi Calopo dessa gestão E fico até feliz De ver que A fé com a JUP Está renovada Você trabalhando Por um outro objetivo Porque a gente Tinha um presidente Anterior Que ele fazia A vida da fé com a JUP Em casa E o doce E eu fiz parte De uma quadrinha Tenta campanha Aqui que eu fiz no espinho E muitas vezes Ele me animou Entendeu? Mas ele fazia em casa Hoje não A gente pode aqui Vem debater Pode vir criticar Pode vir falar do presidente Pode vir para a audiência pública Organizada como essa aqui Da vereadora Maria Reis E a gente se expô Mas a gente não podia Eu conheço você Que é um guerreiro É um cara que tem uma história Na cultura do bobo da Constituição Vocês hoje Têm essa equação Que defende o ciclo jurídico Mas antigamente Ninguém ia me dizer Que tinha Porque não tinha não Não tinha direito Nenhum Essa é a verdade Eu queria concluir Vereador Dizendo o som É o seguinte É muito importante Essa reunião Essa audiência Já vinha três Não podia vir a outra Agora O que mais Interesse É que é muito fácil A gente também Criticar Mas não é risco Espreche Hoje pelo menos Tem uma coisa Eu sei que é um tal De Jamaica Que tem na prefeitura Cheguei um tal De Silvio Que vem a fazer Essa proposta E dá a nossa grade Antigamente não Era quatrocentas Tocadas de orquestra Para duas produtoras Duas produtoras só E hoje Isso a gente não vê Isso é um avanço É um avanço Vereador Porque era assim Que se faz Aqui ó Na Júlia de Barros Obrigado Já Bom dia Eu sou Jailson de Oliveira Nativo do Alto Céu do Pinho Membro do Poesis Atual presidente Do movimento de teatro popular De Pernambuco E um dos movimentos Que tem resistência De décadas Na cidade Bom Me parece que agora Com o crescimento Das audiências E espero que não tenha sido Modismo Porque tem muitas coisas Que nas bandeiras Tremulam como mudanças E nas leis Nas escritas E nas presenças Nem sempre o são Então por um lado A gente vê positivo Mas por outro lado A gente fica mais alarmado ainda A gente também está cansado De momentos Que a gente traz Todos os anos E aprendizagens De experiência E de conhecimento Para isso Às vezes De ser reutilizado Em pequenas vírgulas Frases e complementos De projetos particulares Inclusive de quem está Na gestão pública Mas a gente ainda Vem acreditando Que isso não vai acontecer Para isso também Não acontecer A gestão precisa ser Mais firme Em qual é o seu propósito De verdade A gestão Que é de fato Reinaugurar um tempo Já que diz que Alguns erros São das passadas Reinaugurar um tempo De mudança De transformação Para que isso aconteça As ideias E as escritas Precisam virar fatos Algumas escritas Inclusive Não estou virando É nada Alguém aqui Já falou Das conferências De cultura Dos fóruns De cultura Eu fui Presidente Coordenador Geral Do fórum De cultura E a gente Já colocou Uma série De reivindicações Que nunca foram Ouvidas Parentes Porque eram Óbvias Porque eram Corretas E porque eram Coerentes Porque se eu Estivesse propondo Alguma desgraça Provavelmente Do jeito Que os desmandos Acontecem É possível Que tenha sido Aceito Então nós estamos Numa época Em que os gestores Precisam de fato Aprender Que a população Já sabe O que tem que ser feito Nós não temos mais Na época Do passado Onde a desinformação Era tão grande Onde a gente Não tinha federações Onde a gente Não tinha grupos A gente tem uma militância A gente é artista Mas também tem Uma militância Nesta arte Então isso nos dá Know-how Para discutir Determinadas coisas E aí eu lembro Por exemplo Existem projetos Que tem anos De acontecimento Na cidade E quando a gente Chega na gestão Ninguém conhece Esse projeto Dois deles Acontecem em Casa Amarela Por não conhecer Nem lembrar do nome Ninguém sabe Onde está esse projeto A gente passa Dois, três dias Uma semana Dois semanas Querendo descobrir Onde está o projeto Que foi entregue No tempo hábil E como ele não é encontrado Aí diz Olha Seu projeto não foi encontrado Não está aqui Não tem registro Cadê o protocolo Ninguém acha o protocolo Então nós estamos Nos lidando Não só com equívocos Mas com erros gravíssimos De organização De jurisprudência Se nós estivéssemos Fazendo calote Com os senhores Provavelmente Nós já estaríamos Na cadeia Não é? Não é? Geralmente o processo Não é assim Se comprova O artista trabalhou Não recebeu Ou o artista recebeu E não trabalhou O artista não estaria Pagando pena Então alguém Não está pagando a pena Que deveria estar pagando Então Os projetos Não são reconhecidos Não existe um catálogo Dos artistas Nem dos grupos culturais Na cidade Embora a gente tenha Discutido muito isso A prefeitura fala De autonomia Quando a gente quer ter autonomia Não é tão autônomo assim Empurra Fez calote Com a prefeitura Portanto não faça contrato Com ela Quer dizer O erro vem Vem por ali Né? Existe um processo De marginalização Muito grande Dos círculos culturais E dos artistas Da terra Existe uma supervalorização Muito grande De quem é de fora Principalmente Se provar Que não presta Cantou qualquer coisa Gritou Fez uma oela Na frente E contrata isso Agora o maracatum Caboclin Uma quadrilha Os grupos que estão Na comunidade Construindo até A cultura da cidade Aí ganha uma merrequinha Demora três meses Quatro meses Cinco meses Etc A conclusão Só para concluir Bom Às vezes se trava A chegada das comunidades No polo central Da cidade E termina os polos Das comunidades À uma Duas da manhã Uma multidão querendo Aquela multidão Não pagou os impostos De ano Para assistir artistas Até três Quatro da manhã E assim por diante Bom Tem muitas coisas Mas tem que respeitar o tempo Espero estar presente Na próxima E espero que os senhores E as senhoras De fato Estejam com ética E compromisso Para a gente Reorganizar esse processo Porque com certeza Vocês sofrerão Não só Nas próximas eleições Obrigada Carlinhos Bom dia a todos Simplesmente para vocês Cantor Compositor Carlinhos Monteverde Mais um defensor Da cultura Pernambucana Eu não venho aqui Para defender a prefeitura Defender o governo Do estado Defender Os direitos De cada um Não Nem acusar Simplesmente Eu vim dizer Uma coisa aqui A empresa Com a qual trabalha A produtora Assim que Quando abre o edital Na prefeitura Ou no governo Ela anda as primeiras A levar toda a documentação Toda regularizada Ela dá a entrada Vai para o edital Carlinhos Monteverde Como disse Que eu já sou conhecida Tereza Scioli Tem comprovação De cachê Graças a Deus E está sendo contratado Não porque Vai para a frente do palco Dá um pulo Gritou E é contratado Não É porque tem competência Determinação E talento E perseverança E humildade Acima de tudo E quando eu vim Receber o dedo O dedo da prefeitura Tem pouquíssima coisa Para receber Governo do estado Pouquíssima coisa também É como eu falei A produtora Quando abre o edital Ela vai com toda a documentação Regularizada E da entrada E Carlinhos Monteverde É contratado Porque são 25 anos de carreira Eu gravei ali São 10 CDs na praça Um cara que é Defensor da cultura Foi para São Paulo Representando Pernambuco Defender a cultura Coco, Maracatu Frevo Forró Tudo Então não pode estar de fora Dos eventos da prefeitura Porque se eu sou defensor da cultura Tenho que estar nos palcos Defendendo a minha cultura Mostrando o que eu sei Melhor de fazer Então Eu vim aqui dizer a vocês Não tenho nada contra a prefeitura Do Recife Correndo do estado Cada um procura Seus direitos Agora bota a documentação Toda certinha Que você recebe sua grana No ato Da sua apresentação Teve No teatro aqui Ao lado da Fundarpe Recebe Aí perguntaram a mim Perguntaram a mim Pelo governo Governo do estado O carnaval Carlin Você me compre Para ver gente Que aí a gente Continua da data Perguntaram o Carlin Você recebeu já seu dinheiro Recebi Quantos dias? Com 20 dias Não foi atrás de ninguém não Bota a documentação certinha Bota sua produtora Para estar em cima Agora a produtora Faz inscrição Fica lá deitado Em casa Esperando a prefeitura Liga para chamar Está faltando alguma documentação O cara vai lá e leva Mas tem muitos produtores Aqui que eu conheço muitos Ficando em casa Tomando água de coco Tomando um uísque E esperando a prefeitura Ligar Está faltando documento Da fazenda Está faltando isso Aí é diferente Então a minha produtora Vou parabenizar A minha produtora Visgar as produções Um abraço para o Luís E ele está sempre Ao lado da gente Apoio todos os artistas dele Um abraço para vocês É o Barramalho É o Barramalho que recebeu A produtora Pagar o Barramalho Para depois receber da prefeitura Simplesmente é isso Não é a prefeitura Que pega o dinheiro Para pagar o Barramalho não A produtora Que adianta o dinheiro Ela depois recebe da prefeitura É bom que ele já respondeu Até pela prefeitura Obrigado a Carlinhos Eu deixo de fazer Agora o produto tem que desistir Não pode ser para o produto Falso não Gente Meu nome é Eudes Eu morro em Aldo Zé do Pinho Sou presidente da Agremiação Pipocafolia Eu só vim fazer Um agradecimento rápido Eu sempre que falo Eu gosto de dizer Essa frase Obrigado a Deus Por esse momento Eu quero agradecer Ao presidente Diego Rocha Pelas atenções Que o senhor tem dado a gente E pela forma Como o senhor tem recebido a gente Pela primeira vez A gente teve Um bom recebimento De vossa excelência Obrigado pela sua educação Pela forma como o senhor Recebeu a gente Há tempo que eu queria dizer isso Nas outras A gente não perdeu essa atenção Muito obrigado Viu? Obrigado Bom dia Bom dia a todos da mesa Muita gente aqui já me conhece Alguns de nós Eu sou Graciane Caminha Eu sou produtora Eu sou fornecedora da prefeitura E sou carnavalesca Hoje eu vim aqui como carnavalesca E muito triste Porque aqui eu não estou vendo Quase ninguém Representando o carnaval do Recife Parabéns ao pessoal das quadrilhas Aos artistas As orquestras Mas carnavalesca aqui Disse que não precisava vir E é muito importante Que a gente venha Pelo menos para escutar Né? Eu vim aqui Para esse momento Para dizer que passei uma Eu sempre fui muito recebida Bem recebida na prefeitura Porque eu me faço Me receber bem Eu sou educada Eu peço por favor E sei agradecer Então quando você entra num lugar Que você pede por favor E agradece quando sai É muito importante Então aqui a questão Não é ser bem tratada A questão aqui É os fatos Os fatos é o seguinte O Pedro São José Vou falar da minha sardinha, né? O Pedro São José Tem 39 anos Vai fazer 39 anos No Carnaval do Recife Sexta-feira Eu fui levar O resto das documentações O que faltava E o Dr. Bruno Que era aqui assim Eu ia se fazer elogio a ele O Dr. Bruno É uma sumidade de pessoa Educado Sabe receber E sabe resolver Isso é muito importante Que seja dito E eu fui apresentar O meu comprovante de cachê Fiquei decepcionada O Bloco do Rio São José Vai receber 7.400 reais Porque tem comprovação De 16 mil Mas a prefeitura Não quer receber Os meus critérios Desconheço Porque o edital O edital tem Mas também tem que ver Quem é que está ali Se apresentando Quem vai se apresentar E o que faz No Carnaval do Recife Fiquei muito triste Não vou discutir Agora o sexo dos anos Porque o que está feito Está feito Mas estou aqui Vim aqui Reclamar E dizer Que o Carnaval do Recife Está pobre Não por conta Da burocracia Mas por uma forma Como ele está sendo conduzido Muito obrigada Obrigada Bora virando e bora Gostaria de cumprir a mesa Tudo bem Bem Eu vou deixar Para fazer Minhas colocações No final Tem alguns questionamentos Também Mas gostaria De passar A palavra Para a mesa Fazer as considerações Primeiramente Para os representantes Da sociedade civil E depois Para a prefeitura Que conclui Também Com suas Respostas E caso Minhas dúvidas Persistam Eu te faço Os questionamentos Para depois Então, por favor Presidente do Sindicato Dos Músicos A Bairro de Matos Primeiro Agradecer Esse momento Um bom momento Para a gente Estar discutindo Fazendo essas conversas Eu acho que Se marcar Toda semana Não tem pauta Uma coisa dessa Porque são muitos Os problemas Eu queria destacar Uma fala Do companheiro Márcio Neto Caivano Quando ele falou Da proporcionalidade E me assustou muito A semana Presidente Quando eu soube Que Secretaria de Cultura E Fundação Vão dar um corte De 50% Na Na cultura popular 50% de corte Na cultura popular Não sabe se é Em recursos Ou se sabe Dos blocos E tudo Isso E aí eu fiquei Realmente preocupado Eu disse Tem tanta gordura Para a gente queimar Com gente que não é Do Senado Não é da Senado Daqui de Pernambuco Acho que eu respeito Muito As linguagens Como um todo Mas A gente perde muito Quando Se propõe Aqui em Recife Fazer um carnaval Multicultural Mas é quando O povo chega aqui É para escutar Frevo Maracatu É para escutar Ele vem Para ver Essa manifestação Essa cultura Ele não vem Para cá Para assistir rock E tal Mas tem o polo Lá Na rua da moeda Tudo tem seu canto Mas aí Foi muito feliz O Nito Quando disse Ali no Marco Zero Por exemplo A gente está dando espaço Para figuras Ilustres Do cenário Nacional Mas que não esquecem Que isso aqui Não volta para a gente Então Vamos olhar mais para a gente Aqui Principalmente no momento De crise É um momento Bom de reflexão De fazer De fazer os ajustes De usar Da criatividade Acho que a gente Precisa se voltar Mais para a cultura Daqui E aí Eu fico Muito feliz Quando eu ouço Também já isso Com essa preocupação De que a coisa Que não morra A coisa da gente E que se valoriza As coisas de cá Que a gente faz E tudo E falando Na proporcionalidade De 90 a 10 90% De atração Local E 10 90 local E 10 Nacional Mas aí Quando você vai Para o recurso É inverso Você 10% Do dinheiro Fica com o povo daqui 90% O povo carrega Não deixa A coisa não gira Aqui para a gente Para o estado Para o município Isso é uma política Perversa E a gente Como bem disse O presidente Da fundação Que ele ficou Impressionado Com como O povo daqui Deu recado Lá no baile dos artistas Não é só Baile dos artistas Não O artista da gente Dá o recado No carnaval No sanjão E fim de ano Em qualquer época A gente não precisa Emandar E ver a ninguém Artisticamente Culturalmente Falando Aqui você tem de tudo Aqui fervilha Todas as culturas Todos os ritmos Todo O movimento aqui É muito rico Então a gente não precisa Deixa lá O Titã E fulano E beltrano Tem lá o público dele Ele vai para o Chevrolet Hall Ele lota Ele tem o seu público Mas a gente tem que Cuidar da cultura da gente Que está Pedindo socorro Aqui a gente tem artistas De muito tempo de estrada Que tem um cachê ainda Um mísero cachê Gente que Está ganhando aí O mesmo cachê Há dez anos E não consegue Reajuste E é uma penderga Tem que ficar Pedindo lá pelo corredor Aí eu digo Aí tem que fazer O velho balcão Aí tem que estar Neguinho na prefeitura E no governo do estado Pedindo Pelo amor de Deus Me arruma um show Me arruma uma apresentação Né E aí a gente Não precisa disso Gente Né E esse balcão A gente tem que dar fim A gente tem que acabar Com esse balcão Né Aí a gente vê Vamos lá Para Vamos lá Para o portal da transparência Vamos olhar lá Da qualidade Os artistas que estão colocados Quantos shows tem E quanto ganha Né Então você vai ver Um bocado de desproporcionalidade Ali Né Muitas distorções Infelizmente Né E a gente Vamos Vamos nessa linha E se sensibilize Presidente Para Para Acolher Os artistas da gente O povo de valor O povo que faz cultura No seu dia a dia O povo que deixa Essa contribuição E que faz esse dinheiro Girar na sua comunidade Na sua cidade No seu estado Né A gente precisa Né Se interiorizar Com relação a isso É É Só um minuto Agora Queria 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 A audiência Durante 5 minutos Que eu preciso Me ausentar E já Volto Obrigada Obrigada Presidente Continuando Marília Me chamou Quanto da idade Não é o mais velho Aqui Não é Mas Continuou E o que João A gente estava Falando Da multa Por atraso Né É Realmente É É É desigual É uma coisa Que a gente Tem que rever A prefeitura Já reviu Ela vai Colocar Essa estrutura Mas Vamos tomar De conta A história Do juro Do que foi Dos atrasos Aí vou dizer O sindicato Ele tem O deputado jurídico Do sindicato Ele tem Estudado A forma De buscar Esse dinheiro Da correção Porque no projeto Por exemplo Você recebe um recurso E o dinheiro Vai rendendo E esse dinheiro Ao final Você utiliza Alguma coisa Mas aí é exclusivo Para aquele projeto Né E de mesma forma Essa história Do cachê Que a prefeitura Contrata em fevereiro E só paga em outubro Né Aí não tem caso Tem Aí a gente Está vendo Com o jurídico Discutindo Com quem faz Quem mexe Com esse Com esse Com esse mundo aí Da financeiro Da contábil Jurídico Específico Para a gente ver Como é que vai acionar Governo e prefeitura É Porque eu acho que é devido Porque se fosse o contrário Estavam fazendo Eu não lembro Quem foi que falou Dos cachês Atrasados Ah foi o Arnaldo Essa história Dos cachês Atrasados Não é de gestão Essa dívida Não é da gestão É da prefeitura Arnaldo Então se você tiver Não pode ser por aí Existe Existe legislação Que trata isso Então é ingenuidade Da gente Achar que a dívida É do prefeito Que passou Não A dívida É ativa A dívida É do município Para com o artista Então esse dinheiro É devido Esse dinheiro É devido E tem que ser pago Independente Em que gestão Foi feita isso Tem um caminho Para isso Tem vários caminhos Que você pode Isso é judicial É administrativo Tem vários caminhos Vai para tudo Mas sim É o dinheiro É o dinheiro devido Então É a prefeitura É o governo do estado São esses entes Que devem É a impetua Tem casos de impetua O vereador Romero Já passou por lá Ele sabe Que dependendo Do presidente A obrigação Ela perdura Então não tem Esse negócio De personalizar Esse negócio Do dirigente E mais É dizer Que o sindicato Está à disposição Que a gente está aí Nas boas causas Nas boas lutas Vamos continuar Vigilante Vamos continuar Atuando Para que haja Para que haja Garantia Dos direitos Dos músicos Dos artistas E a gente está aí Também A disposição Para Para também Compartilhar E dar o apoio Necessário Às outras linguagens O pessoal O pessoal Da dança Das quadrilhas E tal Eu acho que No final Somos todos artistas E a gente tem Que estar junto Porque a máquina Ela tem uma estrutura Que está longe Da nossa Enquanto o presidente Da fundação A secretária A secretária de cultura A secretária de cultura Do governo do estado E tantos outros Eles tem lá Uma grande estrutura E a nossa A nossa É a canhada Então se a gente se junta A gente fica mais forte E a gente consegue aí Travar as discussões necessárias Para a gente avançar Nos nossos ideais E nos nossos objetivos Então A gente vai Continuar Nessa Nessa linha Do diálogo E quando O diálogo esgotar A gente vai fazer Travar as outras As outras lutas Necessárias Para que a gente Garanta A garantia Dos direitos E das conquistas Porque eu acho que Para a gente chegar Aonde a gente chegou Presidente Muito sangue Foi derramado Muita gente Levou pau de polícia Na rua Os artistas Que tem aí Uma vida Uma trajetória Marcada Pelo Pelo protesto Pela Pelo Pelo brilhantismo Natural Do artista Então a gente Já pagou um preço Muito alto Para a gente Viver hoje No estado democrático Onde a sociedade Ter a oportunidade De estar Dividindo a mesa Dessa Com o governo Com gestores públicos E é engraçado Que ficou bem Divididozinho aqui O governo Ficou para lá A sociedade Civil para cá Mas no final A gente A gente vai Se juntando Se misturando Para que a gente Acerte Para que as coisas Aconteçam De forma pragmática No intuito De melhorar A condição de vida E a condição de trabalho De cada um Que faz a cultura No seu ambiente No seu bairro Na sua comunidade Na sua cidade Pensando no estado melhor Muito obrigado E estou à disposição De todos E vamos Trocando essas ideias O sindicato A identificação O endereço Está lá No edificio Círculo Católico Sala 402 Aqui na Boa Vista No pódio Da CDL SPC Serasa Ali de esquina Rua da União Com a rua Do Riachuelo E a ordem Do músico Que está nessa parceria Com a gente O Estevam O Nito Caivano Que é o coordenador Do Fórum De Música De Pernambuco A Tereza Cioli Que é uma grande parceira Nessa caminhada Nessa luta Enfim Acho que a gente Está demodada A arte sônica Literatura E tudo Porque a luta é grande E aí tem muita coisa Para a gente conquistar Ok Eduardo Inclusive ele já deu Informação Que Lá vizinha Um Serasa Se você tiver algum problema Já Já sabe onde se dirigir No próximo Osés Bom Eu gostaria de agradecer Em nome dos sindicatos Artistas E técnicos Espetáculos De Pernambuco E principalmente Em nome da sua Presidente Ivonete Melo E meu nome Quanto artista E produtor Eu acho que a gente Enquanto artista A gente tem que Arregaçar a manga Não é à toa Não é à toa que Eu junto Com meu grupo A gente tem um movimento Um projeto Chamado Guerrilha Cultural E isso a gente faz Sem depender De governo Juntando os artistas Eu acho que a gente Tem que se juntar mesmo A gente tem que Se unir E Junto com a Guerrilha O movimento Também que a gente Faz parte da coordenação Que o Teatro do Parque Resiste Que a gente espera Estar com o Teatro do Parque Reaberto Agora eu queria Deixar só alguns comentários Primeiro na questão Quando se fala de público Aí fala Ah, os artistas locais Deram conta Eu já tive Uma vez Uma audiência pública No Senado Federal E eu tive a oportunidade De ouvir Irene Ravache Quando a gente discutia A questão da divisão De verbas Que o Nordeste Não fica com quase nada E ela dizia Mas nós levamos também Espetáculos para o Nordeste E eu disse a ela Mas nós não queremos Ser só espectadores de vocês Nós temos Espetáculos E profissionais Que não deixam Nada a dever de vocês Então Nós queremos também Ser protagonistas Nos palcos do Recife Então eu espero Que a Prefeitura Trabalhe isso E teve alguém Que falou aqui Eu não me lembro Se foi o Jones Mas usou um termo Que às vezes Me incomoda muito Aliás Me incomoda muito Desde as gestões passadas Quando existia o OP E tudo Que é O artista de periferia Na verdade Eu sou artista Há mais de 35 anos E eu conheço Artista profissional E amador Clópolis é o artista Que não vive na periferia Então todos nós Somos artistas De periferia E às vezes O governo Se usa disso Seja nessa gestão Ou outras gestões Para desvalorizar Aqueles Não o artista De periferia Mas na verdade Os grupos Culturais Que estão concentrados Nas apresentações Na periferia Então eu acho Que a gente tem que Bater com as gestões É profissional E amador Não levar Essa história Que veio da época Do OP Mais à frente E um Outro detalhe Que é a informação Que eu gostaria De dar a Diego Que eu acho Que ele deve saber Mas E principalmente A nossos vereadores E ao público presente Falou muito aqui No plano municipal De cultura O Recife Foi o protagonista Exemplo Por vazio todo Que foi o primeiro Município A ter o Conselho Municipal De políticas culturais A fazer o chamado CPF O fundo municipal De cultura E o plano Municipal De cultura E esse plano É aprovado Nesta casa Só que Recife Estagnou E recentemente Teve edital Do Ministério Da Cultura Para o Sistema Nacional De cultura E como Recife Não elaborou A sua lei Do sistema Municipal De cultura Ficou de fora Desse edital Então Recife Está ficando Fora Dos editais Do Sistema Nacional De cultura Porque não Foi elaborado A lei Do Sistema Municipal De cultura Então Cabe Não só A prefeitura Mas a esta casa Fazer com que O Recife Saia dessa Estagnação E elabore E aprove A lei Do Sistema Municipal De cultura Certo Então Dentro do Sistema Nacional De cultura Então Peço Não só Diego Que é uma pessoa Super aberta Ao diálogo Mas também Os nossos vereadores Que pressionem A prefeitura Para que a gente Não fique Perdendo verba A gente já não tem A gente já não tem A verba Natural Da prefeitura Já tem Diminuído A cada ano E a gente ainda Perder as verbas federais É muito complicado Obrigado Obrigado a todos Obrigado Eu gostaria de chamar De volta A sua cadeira A vereadora Marília Obrigado Tive um trabalho Muito grande Obrigada Vereador Jurandir Gostaria de passar A palavra Para Estevam Vira Quer me cortar? Gente Eu não vou me estender Muito Eu já Acho que o Eduardo Do Sindicato dos Músculos Já falou Praticamente tudo Que tem Em relação Aos músicos Eu só queria dizer aqui Dissar aqui Um relato De que Eu percebi que Houve vários Representantes De movimentos Culturais Que vieram aqui Falar E se eu não me engano Só vieram dois músicos Que vieram aqui Dar o seu relato Até porque A quantidade de músicos Aqui é muito pequena Né Eu acho que a gente Tem que Como músico Gente Eu vou falar Não como presidente Da ordem Mas como músico Nós temos que participar Mais desses movimentos Esse não é o primeiro Que eu participo Já participei De outras audiências Públicas Como presidente E uma delas Que eu participei Eu fiz um Um pequeno relato De Dessa questão De retaliação Por que? As entidades Quando falam Existe um certo respeito Né Mas o músico Quando ele Músico Ele vai reclamar Uma coisa Junto A prefeitura Aí As vezes Ou a produtora Ou alguém ligado A prefeitura Retalha o músico Eu fui retalhado Numa época Eu decidi tocar Um carnaval Junto a um grupo Porque Eu reclamei Do atraso do cachê Não sei se você estava Aqui na época Que eu fiz Essa reclamação Eu fui tocar Num certo grupo Né Um grupo grande Aqui em Pernambuco Bem conhecido E aí nós tocamos Pós a tocada Passaram seis meses Para se receber O cachê Então qual foi a ideia Que eu tive Eu fui ao sindicato Dos músicos Já presidente da ordem Fui ao sindicato Dos músicos Me reportei ao sindicato Na época Presidente da Sara E pedi Que fizesse uma base assinada Pedimos para esse grupo Perguntar Da propriedade Por que o cachê Não estava saindo Qual foi a minha surpresa Como foi eu Que tinha feito o pedido E eu passei Eu saí repassando A ser abassinado Então o carnaval Esse filme é Você não vai tocar Porque você Passou abassinado Isso aconteceu No carnaval de 2013 Eu não toquei Com esse grupo E ela disse Que ele também De não tocar mais Então o músico Quando ele vai O artista músico Ou o músico Só Solitariamente Ele vai fazer Essa reclamação Ele com certeza Ele é retalhado Ou pela própria prefeitura No caso Alguém que está na frente Junto à prefeitura Ou por a própria produtora Gente E eu acho que Uma falha de nós Músicos Junto a esse tipo De contratação É nós não pedimos Um contrato Pessoal Para tocar Junto a esse grupo Tá Eu estou falando Como Agora eu falo Com o presidente Da hora Porque existe Essa falta De ligação Profissional Porque Eu já até Eu já até fiz Esse relato Uma vez Que alguns artistas Os sindicatos artistas Mesmo Eles são muito mais Profissionais Nesse caso Porque com eles Não acontece isso E com nós A gente deixa a gente Acontecer E vai acontecer Com certa frequência Porque a gente não tem Essa sobreguarda Da nossa Que é a questão De você se ligar Ou a entidade Ou o sindicato Ou a ordem Seja quem for Institucionalmente Porque se não Você fica desamparado E desamparado Você sofre Tá Então eu Coloco para você Desde a forma Porque Eu sou músico Profissional Há 30 anos Nunca abdiquei Da minha instituição Nem sindicato Nem ordem Ah porque a ordem É isso Olha aquilo Não A instituição está ali Para realmente Tentar fazer alguma coisa Para você Agora você também Tem que querer Você não querendo Obviamente que a gente Não vai fazer nada A gente não pode fazer Uma coisa que você não quer Não é mais a obrigatoriedade Digamos assim Mas não é a obrigatoriedade A obrigatoriedade É uma situação Às vezes Questão de imposto Você pagar um imposto Para poder ter De volta aquilo Mas enfim Isso é um relato Que eu estou falando Para vocês E a gente está Sempre atento a isso O músico Por sua vez Ele fica sempre Aquém da sua Obrigação Ou da lei A margem da lei Isso é ruim Então eu quero agradecer Aqui a vereadora Mais uma vez Por essa outra audiência Que eu já participei De várias E vamos participar mais Ok Obrigado Obrigada Peço a palavra Para o vereador Marília Por favor Fazer as considerações Obrigado Atuante aqui Parabenizar a vereadora E trazer algo objetivo Não só para a vereadora Não só aos que compuseram a mesa Mas a todos que estão dispostos De fato A valorizar ainda mais A nossa cultura Que é tão importante Tão emblemática Para a nossa cidade Nosso estado Muito obrigado Obrigada Presidente Presidente Diogo Deixa eu perceber Se as conclusões É a resposta Para os questionamentos E caso Passem as minhas dúvidas Passem as minhas dúvidas Passem as minhas dúvidas A gente coloca aqui De fato Contribuições Bastante significativas Bastante significativas Do que a gente Acompanha do dia a dia Isso aqui que acontece É um reflexo Do dia a dia Que acontece lá Na prefeitura Na fundação de cultura A gente recebe Demandas Internas Demandas Externas E tudo isso Vem a enriquecer A contribuir Para o trabalho Da gente Já tivemos Algumas reuniões De planejamento Do carnaval De 2016 Na verdade Não só do carnaval Mas de todo o ano De 2016 Até porque Se não Não dá tempo De fazer Ao contrário A gente passa o ano Todo trabalhando Nisso E uma das determinações Do prefeito Geraldo Júlio Foi não Não interferir Não reduzir Em nada A cultura popular Essa foi a determinação Que no período Do carnaval Não haja Redução De cachês De apresentações Dos concursos Em relação A cultura popular O que a gente Vai precisar Fazer ajuste Geral Do carnaval Como um todo É que lógico A verba Que a gente Tem para fazer Em 2016 Não vai ser A mesma De 2015 Isso é fato Então Em 2015 Houve um Vamos chamar assim Porque não é custo Na verdade Um investimento Muito grande Nas prévias As prévias Que fazem parte Do carnaval Também Vão precisar Passar de ajuste Então E nas prévias É onde acontece Muito dos encontros Então é isso aí Que vai ter que passar Para ajuste Agora No período Do carnaval Em si Isso não vai ser afetado Ao contrário O prefeito Fez questão De dizer Que cultura popular Continua sendo E a prioridade Para isso Foi perguntado Do dinheiro Das multas Eu estou indo Na sequência Do que foi Registrado aqui O dinheiro da multa Ele está sendo Depositado Na conta Da prefeitura Da prefeitura Não Desculpa Da fundação de cultura Porque apesar A gente ser indireta A gente tem Autonomia financeira Nesse aspecto Então as multas Ficam em uma conta Da fundação de cultura E ela vai servir Exatamente Para 2016 Tanto em ações De estruturação Da própria fundação de cultura Porque a gente tem Contratos De sistema De instalação De infraestrutura Que a gente precisa ter E também Isso pode ser alavancado Para outras coisas Não está definindo O que vai ser Até porque Ainda está sendo Terminado o pagamento Quando terminar Que a gente vai saber Qual é o montante E vai ser discutido Com a CEPLAG Onde é que isso vai ser Investido propriamente Outro fato importante Que surgiu De vários questionamentos É a definição Como é que você coloca Alguém para se apresentar Se você não tem documentação Se não tem a documentação Completa da pessoa O edital Ele prevê Duas fases Uma de avaliação De documentos Como a gente está chamando Que é a habilitação jurídica E a outra Da habilitação Artística O da habilitação jurídica É a regra Que tem no edital Onde é analisada A documentação Se ela está completa ou não Hoje em dia Como é que está esse processo É feito um agendamento Pela internet Na data agendada O produtor Ou o artista Vai lá entregar A documentação É checado na hora É conferido O número de páginas Se por acaso Tiver alguma pendência É registrada Qual é a pendência E é feito um novo agendamento Para trazer aquela pendência Nessa segunda data Não conseguiu resolver Aí a gente não tem Como contratar Aí naquele momento Ele foi habilitado Entra na grade Que tem a montagem da grade Que é feita por um grupo de trabalho Capitalinado pela Secult A gente participa também A Secretaria de Governo também Turismo também Quando é feita a montagem da grade E a partir daí É feito os contatos Para poder confirmar as apresentações A gente sabe que tem a agenda Dos artistas Então a gente precisa conciliar A agenda Não só da Prefeitura Do Recife Mas por exemplo No Carnaval Com Olinda Com o interior do estado Com o governo do estado Propriamente dito também E é nesse momento Em que tem que ser montada Toda a grade E antecipando já Uma informação Que a gente vem divulgando Mas que merece a divulgação É que a grade do Carnaval De 2016 Ela vai ser montada Até 30 de novembro De 2015 O que é montada? É estar com a grade montada Negociada com os artistas As datas E também está com a documentação Emitida para assinatura A gente quer que de fato Só suba no palco Quem tiver com o contrato assinado A gente sabe que abaixo de 8 mil Que é a grande maioria A gente não precisa ter contrato Mas com a proposta assinada Gerada pelo sistema Que isso vai ajudar também Então Vários contatos Já estão sendo feitos A grade inclusive Já começou a ser montada A avaliação artística Está no finalzinho Está concluindo A gente concluiu essa semana Que está dentro do cronograma Que a gente queria ter Toda a avaliação Artística e jurídica Isso foi feita agora em outubro Para em novembro A gente conseguir montar a grade Mas a gente já tem vários habilitados Com isso a gente já consegue montar a grade Isso já está sendo feito E Foi perguntado também Sobre a representação Em termos de valores Em termos de valores O que representa os artistas de fora Em termos de artistas de fora Eu estava fazendo uma conta aqui rápida A gente tem essas informações Mais de 90% Foram de artistas locais E esses 90% Eu falei isso também na outra audiência aqui Foi um pouco mais De 80% desse valor Ficou com os artistas locais Certo? Então 20% É que foi para fora 80% dos artistas locais Foi que receberam as verbas Da Prefeitura do Recife Em relação a Caxês Para desmistificar Uma questão que foi muito levantada aí Outro ponto importante É que A montagem da grade Dos polos comunitários Só para esclarecer A gente tem os polos centralizados Polos descentralizados Polos comunitários Ou polinhos Como a gente conhece também Que são polos oficiais da Prefeitura Os polos comunitários Ou polinhos E os polos descentralizados No Carnaval de 2015 E no São João de 2015 Eles todos foram debatidos Nas RPAs Foi convocada reuniões específicas Para debate em relação a isso E todos tiveram a chance De contribuir Foi escutado Foi analisado Então O Carnaval E o São João Foi discutido com as comunidades Se não foi o que ficou Como resultado final Do que foi debatido Existem muitas questões Porque entre a reunião Que ocorre E o que de fato Aparece na grade Tem toda a negociação De horário De cachê De número de apresentações Tudo isso é levado em consideração Lógico que a gente tenta Contribuir o máximo Que é demandado da comunidade E Mesmo assim Mesmo assim Eu tomei uma decisão Que é importante Para a gente entender Que as pessoas Que fizeram Que montaram A estrutura dentro do sistema Das apresentações Ou seja Coletando as informações Tratando aquilo ali Negociando com os artistas E data Incluindo o final Que ficou no sistema Nenhuma dessas pessoas Que fizeram em 2015 Vão fazer em 2016 Eu vou promover um rodízio Para que A gente saiba Que tem influências Então a gente Nenhuma dessas pessoas Que fizeram em 2015 Vão fazer em 2016 Vai ser outra equipe Que vai de fato Colocar no sistema E fazer essa negociação Para melhorar Essa questão aí Que é uma questão Que realmente Precisa ser tratada Nesse ponto aí É importante Citar que não é só Através do Conselho de Cultura O Conselho de Cultura É importantíssimo É um meio de comunicação Uma forma de a gente Estar interagindo Diretamente com o que acontece E eu passo Eu passo Eu chego todo dia 8h30 da manhã Normalmente eu saio 8h30, 9h da noite Normalmente 80% da minha agenda É em reunião E é em reunião Com pessoas de fora Normalmente quem Busca uma agenda Para a gente tratar De algum assunto que passou Alguma pendência Que falta ser feita De uma melhoria A gente recebe muitas Contribuições em relação a isso Até o vereador Romerinho Estava brincando aqui Que eu gastei o caderno Todoinho com anotações Mas é isso que eu faço Em todas as reuniões Porque daqui tem que virar Ações concretas Não adianta só o discurso Tem que virar ação concreta Em relação a isso aí também Outras ações Para poder a gente Conseguir ter mais Agilidade nos pagamentos De cachês É que Eu falei aqui Que no momento inicial A gente teve Vários artistas No mesmo processo E isso fez com que Travasse a forma De a gente conseguir Avançar nos pagamentos Quando a gente também Tornou isso muito espalhado Ou seja Um por apresentação Também teve Teve ganhos Mas também teve Algum esforço a mais Por conta disso Então a gente Já tomou a decisão Que a gente vai poder Agrupar Mais de uma apresentação No mesmo processo Desde que ela seja Do mesmo artista Porque aí A culpa é do artista Se tiver algum problema ali Ou da mesma produtora Para que um não Interfira do outro Então vai reduzir aí Com certeza em um terço O número de processos Então a gente tinha que repetir Toda a documentação E etc Um outro fato importante Também É que a gente está Adequando a relação Interna da prefeitura Mesmo Decreto e portarias Para que a cultura popular Possa Também ter a opção Que era o que tinha antes Na verdade De ser paga Através do convênio Porque antes Era tudo através do convênio Através da Secult E em 2015 No carnaval de 2015 Exatamente Também foi uma decisão Do tribunal de contas E a gente Teve que voltar Para cada um Com sua apresentação E a gente quer Então foram 824 Apresentações Da cultura popular Do carnaval de 2015 Que possivelmente Vão ser só 7 convênios Então realmente A burocracia vai diminuir E é isso que a gente quer Que diminua Para a cultura popular É da subvenção Mas teve os cachês também Aí é isso que a gente tem que Bolar uma legislação A gente está nesse trâmite final Para que Baseado na mesma lei de subvenção A gente possa pagar Qualquer apresentação Que lá já prevê isso É só uma decoração Do decreto Que só estava prevendo Uma apresentação Mais de uma Então isso também Vai desfrocratizar Muito para a cultura popular Agora lógico E tem cultura popular Que se inscreveu com a produtora Isso vai entrar na grade Normalmente Então a gente vai Em algum momento Vai ter que chamar A agremiação Para dizer Olha isso aqui Você vai com a produtora Ou vai para o convênio Para poder ter Essa definição Em relação a isso aí Só para Um ponto específico Com o Michele Já está agendado Não é isso Cadê Já está agendado Não Está agendado Amanhã 11 da manhã Eu vou estar lá Com o Silvio Para receber Em relação A específico Tratado 2014 Certo Pronto Está agendado As 11 da manhã Amanhã Específico Tratado 2014 E se der tempo A gente discute Alguma coisa De 2015 Que esteja faltando Também Para poder finalizar Isso aí Porque O prefeito Me cobra Desde abril Que eu finalizo O pagamento Do carnaval Desde abril Me cobra isso E no outro dia Eu não li especificamente Aqui para Para isso Vamos discutir Eu acho que semana que vem Vamos agendar Semana que vem Na segunda-feira Na segunda-feira 14h30 Pode lá A gente vai discutir Sobre a subvenção Do ciclo junino Especificamente Vamos tratar Sobre isso aí E o que vocês Tiverem Dessa documentação Podem trazer Que isso ajuda A gente também Foi citado Aqui em relação Ao horário Do funcionamento Dos polos Nas comunidades A gente Vem Desde 2014 Especificamente Eu me envolvi Muito sobre isso Inclusive Já dei várias entrevistas Sobre isso É uma negociação Constante Com a polícia militar Com a guarda Municipal Também Por conta Que é o contingente De policial na rua Que precisa estar Para garantir a segurança E Assim A prefeitura Poderia até avançar No horário Mas a gente sabe Que o índice de violência Depois de meia noite É grande E a própria polícia Diz Não Você faz o horário Que você quiser A gente estabelece isso aí Mas o policiamento Tem que ir para casa Tem que ir para casa Porque no outro dia Ele vai estar Trabalhando O policiamento Quando ele faz A escala noturna Ele é como se fosse Um trabalho voluntário Que ele recebe um eixo Por conta disso Então tem uma limitação Desse eixo Que ele recebe Então o policial Nenhum vai para a rua Trabalhando de graça Ao contrário Ele precisa trabalhar E a gente vem negociando Com a polícia militar Inclusive já teve A primeira reunião Do grupo de trabalho Com todos os entes Que participam Onde a gente está Traçando as diretrizes De segurança Específica Para isso aí É por isso que existe Essa questão Do policiamento Nos polos comunitários E também nos polos Decentralizados Onde tem esse Contingenciamento Para poder atuar Sobre isso aí O contingente Para atuar Sobre isso aí Uma coisa que foi relatada aqui Que isso Desde o primeiro dia Que eu botei o pé Na Fundação de Cultura A gente fica Afogado na burocracia Do papel Então existia Muita coisa lá De processos De 2010 De 2011 Que nunca foram pagos E a gente foi atrás De documentação Não tinha documentação nenhuma Porque existia Um alto índice De perder documentos Então A primeira coisa Que a gente começou A construir lá Foi ter um sistema Informatizado Que vocês já conhecem As pessoas que participam Dos ciclos Já conhecem ele aí Ele não é só A inscrição E não é só A montagem da grade E não é só O contrato não Ele também Toda a documentação Que é entregue Para vocês Ele é armazenado Nesse mesmo sistema Então A gente ainda tem Avanços em relação a isso Mas eu tenho certeza Que o índice de perder documentos Foi bem menor E a gente vai reduzir Ainda mais A partir desses ciclos agora Porque a ferramenta Está mais avançada ainda Especificamente Sobre o SIC O SIC O Sistema Municipal de Cultura Em relação também Ao fundo De incentivo à cultura Tudo isso Tem uma comissão Montada No âmbito Da Secretaria de Cultura A Secretaria de Cultura Que está trabalhando Em cima Da legislação De todo Arroca-Bouço Que tem isso aí E em breve Tem novidade Isso aqui Eu não quero antecipar Porque isso Teria que realmente Ser questionado A secretária E essa comissão Que estão trabalhando Em cima disso Mas não está parado não Inclusive o Conselho Também contribuiu bastante Em relação a isso Uma coisa importante Que foi citada aqui É onde a gente vê Que a legislação Ela tem avanços Mas precisa avançar mais ainda E que eu acho Que essa é a mensagem Final aqui Que é importante Algumas pessoas Citaram também É que Muitas vezes Somos Reféns Das produtoras Mas Tem produtoras parceiras Tem produtoras Que ajudam E uma participação Do artista É tipo assim Se eu sair dessa produtora E tiver a minha empresa Se eu for o mesmo Meu produtor Se eu for o mesmo produtor Se eu for conseguir Entrar na grade Eu posso passar Pela habilitação jurídica Posso passar Pela habilitação artística Mas aí eu vou conseguir Entrar na grade Ou não Essa é uma dúvida Muito grande Que surge isso aí Então O fato É que A gente não discrimina ninguém Ao contrário A gente quer que todo mundo participe A gente dá chance A gente quer que todo mundo Essa forma de Rodízio É uma forma de a gente Também Promover Que mais gente consiga Ser contemplada na grade Essa desburocratização Em relação a A gente juntar No mesmo processo No mesmo processo Que é de um mesmo artista Isso também vai facilitar Porque ele sabe Qual é exatamente Qual é a documentação Que precisa ser cumprida Em relação àquilo ali E Avanços A gente tem que trabalhar Muito nisso aqui E a gente conta Com a parceria E o comprometimento Todo mundo Porque a gente quer dar chance A todo mundo Obrigado Pronto Bem Diego Só queria fazer Algumas Perguntas Até que a gente possa Fazer um Um debate Para ficar mais rápido Então Pelo que eu entendi Você falou Que Então As As apresentações São contratadas Após A análise jurídica E A regularização De toda a documentação Não é isso? Então É um relato Que a gente escuta De alguns artistas De que Não recebe Por falta de documentação Inclusive Eu Quando fazia parte Da gestão Escutei Por meio Da própria gestão Justificativa Então Esse problema Não vai mais existir Não vai mais existir Agora tem um ponto importante Exatamente Pela demora Até o pessoal citou isso aqui também Acontece de uma produtora Quando ela é menor Ou que depende só disso Ela não conseguir mais tirar a certidão Porque a gente precisa analisar Tanto na hora da contratação Como também na hora do pagamento Na hora do pagamento Tem que estar com tudo em dia E tem muitas certidões De impostos Que tem prazo de validade Que é um mês só Então O fato de demorar Dois, três meses Isso faz com que também Crie mais dificuldade Para poder a pessoa Se regularizar e pagar Porque também Na hora da contratação Tem que estar regular E na hora do pagamento Tem que estar regular E é isso que falta No segundo momento Presidente Mas tem um probleminha aí Que a gente Pronto A quadrilha Quando ela é premiada No concurso Ela pode ser representada Por uma pessoa física E recebe a premiação Mas por polos Vocês postam a gente Aí com a produtora É isso que é contrata Só que a gente Não consegue entender Eu recebi por pessoa É no avanço da legislação Que a gente precisa Contemplar isso aí Para poder fazer isso Especificamente da premiação É porque a gente Tem um parecer Da procurador do município Que quando é premiação Não precisa estar regular Porque ela fez o concurso Tem a premiação E ganhou Então não é uma prestação De serviço E sim um benefício Que a pessoa ganhou Por ter ganho aquilo ali Aí por isso que a gente Consegue pagar qualquer um Mas quando é o cachê Não É o cachê Tem que seguir toda a regulamentação É uma questão de legislação Realmente isso aí Bem rapidinho O problema dessa questão Que Marília Ela colocou É que O tempo que vocês Convocam as quadrilhas Para recebimento Já vai dar o prazo Dessa Tá certidão Deixa eu só fazer uma pergunta Qual a média De antecedência De contratação Desses atracinhos No carnaval de 2015 A gente fez uma coletiva de imprensa Que a gente divulgou uma grade Isso foi no início de janeiro E depois disso A gente teve que passar Por vários ajustes da grade Então a grade de 2015 Ela foi concluída Na semana pré Na semana pré A gente começou a montar em novembro Mas a do carnaval Só foi concluída na semana pré Por isso que a gente botou agora Para que em 30 de novembro A gente esteja com todo o processo concluído Entendi Então A gente quer evitar exatamente isso aí Então Teoricamente Essa questão da documentação Já vai estar Resolvida No próximo ano Bom então Agora Eu escutei pouco Aqui Inclusive Teve um rapaz Bruno Que falou Que protocolava a documentação Mas antes de fazer a audiência Quando a gente conversou Com muita gente Eu vi o relato De que As pessoas Do protocolo A prefeitura Como um todo Está sendo As poucas Implantada É um sistema Único Está sendo implantado Na prefeitura Como um todo Agora lá na Fundação de Cultura A gente tem uma necessidade Além dessa De ter um local Que a gente registra as informações Quem foi que demandou Qual é o projeto Qual é a data Qual é o valor Que tipo de ações Vão ser demandadas Da gente Que isso aí Nesse mesmo sistema Que é o da grade Também tem esse Contempla Que isso aí Para poder a gente Gerar o número Do protocolo Que vai ter um código E barra Com esse código E barra É com isso Que a gente Acessa o sistema E vê o que está Acontecendo lá Que é o que já Acontece com a contratação Hoje em dia Da mesma forma Com qualquer documento Que chega lá Na Fundação de Cultura Isso eu pedi Para ser implementado Em agosto E a gente está implementando Agora A partir da semana que vem Porque a gente já está Recebendo os pedidos De solicitações De atendimento Do Carnaval Que o prazo É até agora Dia 30 Então é importante Esse relato Não citei aqui Que essas solicitações Que são da comunidade E que também Vem aqui da Câmara Através da Lei Liberato Tem que ser protocolada Lá na Fundação de Cultura Até dia 30 Para poder dar tempo Para a gente poder processar Poder contratar em novembro E não ficar com sufoco Na semana pré Fazendo contratação De última hora Agora de qualquer forma Diego Mesmo que não haja Esse sistema Mais moderno Que tempo Uma comprovação Qualquer Porque se chega Um documento Lá e depois A do que se perdeu Tem um carimbo Com a numeração É isso que a gente faz É Alguma coisa Já é assim E a gente está Transformando esse carimbo Num código de barra Para poder facilitar Tem gente que não estava recebendo É isso Vai ter atendimento Vai ter Protocolo eletrônico O nome é esse Protocolo eletrônico Em todos os órgãos da Prefeitura Estão implantando aos poucos Inclusive acho que Finanças E Administração já implantou A gente vai ser o terceiro órgão A ser implantado Por conta da demanda Que é grande realmente Mas isso é o protocolo geral Em relação a tramitação Do documento Porque quando a gente Tramita o documento Entre secretarias Entre órgãos A gente sabe exatamente Com o que está Porque vai ter um número único O governo do estado Já é assim E aí Além disso Quando esse protocolo Chega lá na Fundação Cultura A gente vai ter mais informações Que aí entra no sistema da gente E faltava o CD Pedindo o CD E eu mostrei o protocolo Olha aqui Que a gente É um protocolo Que eu mostrei A sua equipe Sabe que eu cheguei Então tem que ter Trênis Esse documento Que eu pedi Dessa forma O jurista notificou O documento Que ele já entregou Isso O material Aí tem a ver Porque a tramitação Era manual A gente vai tornar Todo eletrônico Agora para não acontecer Mais isso aí Pelo menos então Havia protocolo Porque chegaram Alguns relatos Dizendo que As pessoas Que simplesmente Juntavam o processo Agora Diego Tem Alguns anúncios Assim mais graves Que a gente recebeu Em relação A simulação De eventos Por exemplo Houve um Um evento No carnaval E não deu Para ser pago Naquele ciclo E de repente Se orienta Até uma orientação Da própria Fundação Cultura Que a produtora Ou o artista Simule Que se apresentou Na semana Então São João Para receber Esse pagamento Então assim Eu acredito Que os artistas Não se sentiram Seguros De fazer Essas colocações Aqui Até porque O próprio artista Fica implicado Quando Quando faz Esse tipo De coisa Mas que É uma Uma denúncia Geral Que a gente Recebe Então qual é a posição Dessa Que vai ser Contra a orientação A isso Isso é uma postura Ilegal Não é recomendada Por ninguém Fazer isso Ao contrário Quando eu descubro Isso Eu mando Não pagar E abro o processo Administrativo Se quiser Tratar a parte Sobre isso Mas a gente Pode tratar Exatamente Para não expor Ninguém E a gente Tomar providências Quanto a isso Houve Logo no início Quando a gente Estava com o processo Todo manual Quem passou A atestar A atestar Não Mas porque eu tenho Que assinar Todos os documentos O atesto É do Setor Mas eu mesmo Analisei Todo o carnaval De 2015 Todos os processos E vários desses Que foram aplicados Muitas Porque eu mesmo Vi que o processo A foto Mostrava a gente Fazendo pose Para a foto Não era se apresentando Não Com análise Superficial Você consegue Identificar isso Até por isso Foi porque a gente Implementou o vídeo Porque o vídeo Você fazia uma simulação Disso É mais difícil Então Isso é uma das medidas De a gente ter forte vídeo E a gente Ao contrário Repudir esse tipo de prática E se a gente puder Tratar mais na frente Eu agradeço Fazer alguma colocação Eu não sei se já perguntaram Mas Mesmo assim Eu vou fazer Desculpa Tem a ver com o que a gente Estava falando aqui Em relação a simulação Ou é alguma outra questão Tem a ver sim Que é Saber se é verdade Como o Boi de Aelso Que fica aqui na Ilha do Leite Passou para mim Um conselho De que Se apresentou Foi contratado Se apresentou Feito todo o serviço E depois foi chamado Para reduzir o cachê Já fizeram essa pergunta? Ah não Veja Qualquer Qualquer colocação Aqui Eu acho que Isso é respeito A questão de ordem Porque É relacionado Ao que a gente Está aqui discutindo Que a gente Já abriu a inscrição Já falaram 16 pessoas É É É É É É É É Eu mesmo Eu fiz quatro apresentações Pelo carnaval passado Fotos e filmagens Até Sem querer agora Aqui na conversa Eu vi até um menino Que trabalhou na prefeitura Até um colega nosso Que está aqui Ele trabalhou Na gestão Fazendo Ali Já vai pra gente Pra contratar E essas quatro apresentações Eu não brinquei com ninguém Mas não recebi Por quê? Diante do que ele colocou Que a prefeitura Mandou fazer apresentação Eu filmei Batei Fotos Tudo E na hora H Depois que ele também Saiu da gestão Ele não vai dar cedo A prefeitura Aí Foi chegar A rua É bom realmente Que o artista Chegue e diga Porque eu acho É difícil Porque a gente Que tocou Este ano Uma data Que não entrou A gente Vai receber Teve que passar Na fundação Pra se avaliar Pra ver Força Pra ir na comunidade Pra ver Pronto Pronto Tudo bem Pronto Tudo bem Então No serviço No serviço Pra prefeitura Mas assim Já aconteceu De você chegar A apresentar Um trabalho Seja na prefeitura Ou seja No governo Do estado E ele pedir Pra você trazer Mais duas Outras propostas De CNPJ Diferentes Então você Me embula Ou seja Ele vai lhe contratar Ah Vai contratar Uma oficina Então você Vai trazer Mais duas Outras Propostas De oficinas Pra poder Contratar Você Quer dizer Isso aí Tanto o governo Do estado Fundar Já fez Com a prefeitura Várias vezes O festival Do teatro Nacional Já aconteceu Do cara Chegar E ser Um oficina Do festival Do teatro Nacional Da prefeitura É A gente Saber Que Tínhamos Contratado Ele Mas aí Ele tinha Que apresentar Mais duas Outras propostas Valores maiores Pra ele Poder Ser Contratado Sim Mas a prefeitura De forma alguma De forma alguma A gente faz isso Outra Demuncia Que a gente Recebeu Foi em relação Ao Facionamento De valores Pra que Fossem pagos Em várias Em várias Etapas Como se Tivesse havido Mais de um Evento Pra Que coubesse No valor De Carto convite E Dispensação Uma Apresentação Custa 15 mil Reais Coloca Como se Tivesse havido Duas De 7 500 Apresentações Que São Artísticas Pela Lei Licitações Elas Atualmente A contratação É por Inegibilidade E Isso aí É qualquer Valor Seja 100 reais Ou seja 15 mil Reais Então Não tem Motivação Nenhum Gestor Público Fazer Esse Fracionamento Em relação A convite Ao contrário Nenhuma Contratação É via Convite Nas Contratações Artísticas Não tem Um edital Que é o Convite Para isso Que a legislação Permite Fazer Ao contrário O edital Que é de Contratação Artística E a partir Daí Vira A inegibilidade Bem Meus questionamentos Eram esses Que bom Então Que Essa questão De documentação Vai se resolver Então Eu aguardo Também Qualquer Outra dúvida De questionamento Os artistas Podem entrar Em contato Conosco Por escrito Ou pessoalmente Aqui no gabinete E A gente Marca Uma reunião Uma nova reunião Com o presidente A Ficação Cultura Para Tirar Alguma dúvida Então Encerrada A audiência Agradeço A Salve-se Todo E é raro Alguém Alguém da Prefeitura Vir Sem mandar Representante Parabenizo Também A A Muito Obrigada Diego Muito Obrigada A todos Vocês Que vieram Obrigada 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 E é raro Obrigada Obrigado.